Saber é um flerte com a filosofia. É uma colheita de pensamentos fartos e ideias doces. É onde o cérebro fixa raízes. Farias Brito. Disciplina pra valer. Talento pra vencer. Colégio Uirapuru. 30 anos de compromisso com você. Bem-vindos ao Grupo Uneduca. 2020 trouxe um cenário surpreendente para a educação brasileira e mundial. Os professores foram colocados em isolamento físico, afastados dos alunos e das escolas. Eles reinventaram seu papel e se tornaram youtubers, atores e autores de vídeos, aprenderam novas formas de comunicação e desbravaram diversas tecnologias. Foi um trabalho incansável e magnífico, que ficará na história e merece ser valorizado. Diante desse cenário, surgiu a oportunidade de organizar essas ações de ensino remoto, potencializar as experiências e transformá-las em conhecimento. Foi aí que nasceu a ANEMB, a Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. Associa-se e faça parte da comunidade que está escrevendo um novo capítulo na educação brasileira. Olá, pessoal. Muito boa noite. Eu sou a Marina Eicine, com muita honra sou a presidente da ANEBI. O dia de hoje, a data de hoje, a noite de hoje, serve para comemorarmos uma grande conquista. E essa conquista tem uma história. O objetivo primordial da ANEBI é criar uma comunidade colaborativa de professores e gestores, de tal forma que os professores possam relatar as suas experiências e nós possamos prover a elas uma curadoria acadêmica para transformá-las em conhecimento, publicar e disponibilizá-las para todos. Com muita alegria, nós conseguimos uma trajetória de muito sucesso com a Google for Education. E essa trajetória tem o início numa figura excepcional que aceitou ser o nosso vice-presidente de Relações Institucionais, que é o professor Emílio Munaro. Aceitou também incorporar as nossas fideiras, a nossa querida e professora de todos nós, Guiomar Namo de Mello, que vai assumir a vice-presidência acadêmica da ANEBI. Já assumiu, aliás. E com eles, juntos, nós integramos o grupo de vice-presidente com o Renato Casagrande, que todos vocês já conhecem, responsável pela vice-presidência de planejamento. Mas a data de hoje tem um merecimento e um agradecimento especial ao professor Emílio. Por quê? Foi o Emílio quem abriu o caminho das pedras para nós chegarmos até o nosso querido Alexandre Campos, que é o CEO da Google for Education no Brasil. Porque ele nos apresentou a uma pessoa, que nos apresentou o Alexandre, mas que já deixou a Google, mas que merece o nosso agradecimento, que é o Daniel Clefim. Por essa trajetória toda, nós conseguimos estabelecer uma parceria com a Google for Education, e com ela, com a For Education EdTech, e com os seus técnicos de altíssima qualidade, pudemos customizar uma plataforma com a Google e todas as suas funcionalidades, que oferecem aos nossos associados um presente excepcional. Uma plataforma que, usando todas as funcionalidades da Google, foram adaptadas para acolher e receber as experiências que foram vividas pelos professores e gestores durante a pandemia, para que a elas nós possamos atribuir uma curadoria acadêmica, transformá-las em conhecimento e publicá-las em nossos espaços digitais. Então, hoje é um motivo de muita alegria. Eu quero dizer a vocês que estão nos nossos bastidores todos os nossos outros diretores. O professor Lino de Macedo, que todos vocês conhecem, que assumiu, incorporou, engrossou as fileiras da Nebi recentemente como nosso diretor científico, o nosso diretor de tecnologia, Ronaldo Casagrande, o nosso diretor de educação profissional e ensino médio, Fernando Leme do Prado, a nossa diretora de educação internacional, Lana Paula Crivellaro, a nossa diretora de formação e desenvolvimento profissional de professores, Valéria de Souza, a nossa presidente da Comissão de Ética, Lana Paula Crivellaro Monteiro de Almeida, eu acho que esse Paula foi a mais, e a nossa querida tesoureira, a nossa Maria Alba Garcia. A todos vocês, que eu quero que estão aí nos bastidores, gostaria que comemorassem comigo. É uma noite festiva, onde vamos apresentar a nossa plataforma e, ao mesmo tempo, vamos ouvir depois uma belíssima apresentação de uma pessoa que eu conheci apenas recentemente na minha vida, mas que me deu grandes lições para poder encarar, não só o momento da pandemia, mas os nossos próprios projetos pessoais e profissionais. Eu me refiro ao velejador brasileiro, Beto Pandiani, que vai nos encantar com as suas lições na vela. Então, chamo o Emílio Munaro para fazer as seguintes apresentações e me coadjuvar aí, Emílio, passo a você a palavra, com muita honra, para que você possa, então, conduzir essa nossa apresentação. Obrigada a todos. Gratidão, Marinesa, você, uma boa noite a todos e a todas que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. Mais uma vez, reiterar as nossas comemorações, as nossas celebrações pelo dia do professor. Isso mesmo. Que aconteceu na sexta-feira, dia 15 de outubro. Essa profissão, pessoal, que é abençoada por Deus. De fato, a pandemia trouxe duas grandes carreiras com destaque. Obviamente, todos os profissionais da área da saúde, mas, indubitavelmente, cada um de nós, cada um de vocês que estão aí do outro lado, professor, professor, educador, educadora, nossos reconhecimentos e parabéns. E essa noite não poderia estar mais agraciada do que pelos nossos grandes apoiadores, o Google for Education. eu gostaria, sem delongas, chamar aqui o Alexandre Campos, que é o responsável pelo Google for Education no Brasil. Alexandre, seja muito bem-vindo. As palavras são suas. Você está no mudo, Alê. Boa noite a todos, professora Marinês, professor Emílio e todos os professores que nos acompanham aqui essa noite. É uma grande honra para o Google for Education do Brasil apoiar essa iniciativa da ANB fundamental nesse nosso novo mundo de ensino híbrido. uns dias as crianças estão na escola, no outro não estão mais, e o professor aí orquestrando toda essa dinâmica de aulas online e presencial. E o Brasil e o mundo precisam muito desse trabalho de pesquisa para que possamos aprender como a tecnologia de fato, como o professor pode fazer o melhor uso, está obtendo melhores resultados de ensino-aprendizagem. Então, fico muito feliz que a plataforma do Google que tem apoiado centenas de municípios e vários estados a colocar no ar o ensino híbrido ao longo dessa pandemia também possa ser o esqueleto para que os pesquisadores e professores da ANB possam nessa comunidade poder aí construir esses papers e esses dados científicos para contribuir com a nossa sociedade. Então, fico muito feliz e agradeço aí pela oportunidade e muito obrigado. Maravilha, Alexandre. Muito grato pelas suas palavras. Eu queria lhe pedir, então, por gentileza, que você apresentasse o nosso próximo palestrante que, na verdade, foi uma indicação do próprio Google que vai conduzir uma apresentação da nossa plataforma aqui. Por favor, faça as honras, Alexandre. Excelente, obrigado. eu queria apresentar o Augusto da For Education EdTech. A For Education é um dos primeiros parceiros Google for Education no Brasil, especializados na formação de professor e no desenvolvimento de plataformas baseada no workspace for Education. E eles construíram, especialmente para a ANEBI, esse ambiente colaborativo que a professora Marinês havia nos pedido para poder aproximar essa grande, imensa quantidade de professores que estão construindo experiências de aprendizagem por todos os cantos do Brasil. Então, Augusto, obrigado, boa noite e todos ansiosos para as suas palavras e sua demonstração. Obrigado, Alê. Obrigado, professor Desmilha, professor Marinês. Não preciso nem dizer que é uma honra para a gente participar desse projeto com todos vocês e poder estar nessa equipe, de certa forma, contribuindo com esse projeto tão importante da educação híbrida nesse momento aqui no Brasil. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês e contar o que é que a gente desenvolveu parceria com o Google e com a Nebi para atender do ponto de vista de certa forma o menos importante nessa história inteira, mas é necessário a gente ter de fato uma plataforma, ter um instrumento digital para suportar esse processo, um dos processos que a Nebi vai facilitar, vai viabilizar para a gente dentro desse contexto do que é a educação híbrida e como que a gente pode aprender uns com os outros, como a gente está colocando aí na rede, aprendendo com a rede, ou seja, os professores trazendo suas experiências e podendo contribuir com a evolução disso tudo para os outros professores ao mesmo tempo. vou colocar aqui alguns slides, mas são bem poucos só para exemplificar aqui para a gente visualizar. Então, a primeira pergunta, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a gente, então, de fato, como a professora Maria Inês colocou, o associado da Nebi, ele vai estar dentro desse mundo, dentro desse ecossistema do Google para a educação. Então, o Google for Education é um conjunto, é um universo de ferramentas que todas as instituições de ensino formal no Brasil, escolas, faculdades, universidades, podem utilizar, o Google Workspace for Education, tem mais de uma versão dele, existe, inclusive, uma versão totalmente gratuita que o Google oferece para a educação, e a gente vai utilizar dentro desse processo da Nebi, esta plataforma, essa plataforma gerenciada por uma ferramenta que a gente, aqui na For Education de Tech, que a gente desenvolveu justamente para dar suporte a esse processo e facilitar esse processo, entregar para a Nebi os mecanismos de registro, de controle e de facilitação dessa troca justamente da rede de professores e dos associados todos da Nebi. A escolha das ferramentas do Google para a educação tem muito a ver com esses pontos que a gente trouxe aqui no slide. Primeiro que, acho que é, se não é a mais, é uma das plataformas mais utilizadas para a educação no Brasil atualmente por alguns motivos, dentre eles, são simples de utilizar, fáceis para a utilização tanto do professor quanto dos alunos, tem uma integração entre elas muito interessante e que permite, esse tipo de integração justamente permite a gente criar essa plataforma, criar esse instrumento gerencial para facilitar esse processo de troca entre os nossos professores, que aqui dentro do nosso processo, professores, a gente está chamando de curadores e dos autores, que vão utilizar a plataforma para trocar as experiências, ter suas práticas submetidas, passando pela curadoria até chegar em uma grande vitrine de práticas. São ferramentas que o nosso professor, tanto da rede pública quanto da rede privada, tanto de educação básica quanto do ensino superior, esse nosso professor provavelmente já está muito acostumado a utilizar. Então, isso é um ponto bastante interessante a ferramenta que a gente desenvolveu para fazer essa integração e gerenciar as ferramentas do Google dentro desse processo para a Nebi, a gente chama de Orquestra For Edu ou Orquestra 4 Edu, que é uma ferramenta desenvolvida aqui pela For Education EdTech, dentro dessa parceria nossa com o Google e com a Nebi, justamente que é uma ferramenta que gerencia as ferramentas do Google com esse olhar de gestão educacional. Como é que eu gerencio essa troca, esse processo de troca de atividades, trabalhos, submissão, análise, feedback, aprovação, não aprovação, revisão, ajustes, até a gente sair com um trabalho concluído, vamos dizer assim, lá do outro lado, ou lá na ponta, só que sempre utilizando as ferramentas do Google. Então, esse processo inteiro acontece dentro do Google só de aula, dentro do Google Classroom, basicamente. Então, o nosso associado, hoje, acho que na ideia não é a gente entrar em muitos detalhes mais técnicos, mas o associado vai entrar na plataforma e ele vai ter dentro do Google só de aula um ambiente, um local para ele submeter a prática dele, interagir com o curador que está trabalhando ali com ele, receber os feedbacks, até, de novo, conseguir aprovar, ter o trabalho aprovado na sequência, ali no, na interação, dentro de cada área do conhecimento. Então, tem toda a parametrização, toda a organização da plataforma, né, estruturada, para que cada um também saiba, esteja colocado dentro da sua área de interesse ali, para a gente saber o que é o que, está tudo bem organizado, parametrizado, para sair o resultado lá na frente bem direitinho. Eu vou mostrar uma cara aqui da página de entrada da plataforma, basicamente vai ser, vai ser, é essa carinha aqui, onde então o associado vai fazer o login aqui, depois, né, de ele se tornar associado, ele vai receber uma conta, né, que é uma conta Google da Nebi, então, ele recebe essa conta, a conta tem acesso a todas as ferramentas do Google que estavam naquele slide anterior lá, Google Sword de aula, Google Drive, Google Meet, Google Agenda, Google Sites, tem todo aquele pacote de ferramentas do Google Workspace, ele vai entrar na plataforma com esta conta Google, né, clicando aqui no login com o Google, na minha tela aqui ficou em inglês, mas está em português já, na verdade, eu que peguei, acho que é um print errado aqui, e ele vai acessar o ambiente já com essa conta e, como eu coloquei, de acordo com o interesse dele ali, né, de submeter a experiência à prática dele de acordo com a área do conhecimento e nível e tudo mais, né, ele vai ser, vamos dizer assim, inserido, inscrito, alocado, dentro de uma sala de aula no Google Classroom onde vai acontecer a troca de, onde ele vai ser orientado e onde vai acontecer a troca de experiências e de feedbacks ali com os curadores, né, ou o curador daquela área para ele ali e onde vai sair, vamos dizer assim, o resultado desse processo de curadoria no dia a dia dele ali. A ferramenta em si, né, que ele vai utilizar, então, a partir do momento que ele faz login aqui, ele vai cair numa tela parecida com essa onde ele tem lá, então, os ambientes para a co-orientação, além de orientações gerais de como utilizar a plataforma, manual, tutoriais, canal de atendimento, suporte, tudo isso está preparado ali dentro do ambiente e as próprias, entre aspas, salas de aula onde tem, então, de fato, o processo de curadoria onde ele vai submeter os trabalhos dele ali. Só que, para quem já conhece, a ferramenta em si que ele vai acessar depois dessa tela aqui é o Google Sala de Aula, é o Google Classroom. Então, a ferramenta que é interessante porque, se o professor não conhece, né, ele passa a conhecer e é uma ferramenta super interessante, muito, muito, muito utilizada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro pelos professores. Se ele já conhece, fica um pouco mais simples até para ele porque é uma ferramenta que ele já está familiarizado e é interessante que para o professor, ele vai entrar ali também, ele vai ter a oportunidade até mesmo de ter uma experiência um pouco com a visão do aluno, porque ele está entrando ali para submeter o trabalho dele para a curadoria que está fazendo esse papel de professor nesse momento ali para passar os feedbacks e tudo mais. Pessoal, o que eu tinha preparado assim para a gente ter essa visão geral então do processo e a gente ver algumas telas aqui do ambiente era isso. Professor Maria Inês, se quiser também que eu complemente com algum detalhe, alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que é não. Muito obrigada, Augusto. O que eu quero dizer é o seguinte, que no momento exato que a plataforma está customizada, cada uma das salas que o professor entrar, ele vai encontrar a sala da educação infantil já com a especificação dos campos de experiência da base nacional comum curricular. Ele vai encontrar no ensino fundamental, primeiro segmento, fundamental 1, do primeiro ao quinto, as áreas do conhecimento, dentro das áreas da sequência até o ensino médio, os componentes curriculares. Então, esse todo o trabalho do Augusto, que foi apoiado pela nossa secretária executiva, eu peço desculpas, mas eu preciso falar do trabalho da nossa secretária executiva, Roberta Fini Matins, que nunca quer aparecer na tela, está todo mundo bravo já, mas ela fez uma dupla com o Augusto, não é, Augusto? E os dois, então, percorreram toda a estruturação possível de encaixe da experiência do professor. Além disso, também, há um roteiro para o professor preencher, que o ajuda. Então, o tema que ele vai dizer, como é que ele desenvolveu, qual foi a metodologia, em que contexto que isso aconteceu, quais foram os principais resultados, enfim, aquilo que caracteriza mesmo uma sequência didática que o professor quer contar. Isso foi muito interessante, e depois há a contrapartida também do curador, e o curador vai poder dizer, olha, o trabalho está totalmente aprovado, sem nenhuma sugestão de melhoria. Nesse caso, ele já vai direto para o grupo de publicação. Se for o caso de oferecer sugestões, também há um espaço para o curador fazer isso dentro da plataforma, então ela volta para o autor, que pode, então, se beneficiar de uma análise bem elaborada. Enfim, com muito orgulho, viu, Augusto, do trabalho de vocês, viu, Alexandre, isso tudo, gente, foi absolutamente gratuito para a Nebi. Eu não sei quem foi que pagou, viu, Emílio? Até agora, não sei, não. Alguém pagou por isso, está certo? Ou pelo esforço que esses rapazes, toda a equipe, gente, da Fora Education, EdTech, vocês vão ver que gente maravilhosa, eles sabem tudo, sabem de currículo, sabem de formação de professores, sabem tudo. É gente muito, muito, muito preparada. Nós nos sentimos muito confortáveis, e o Emílio, extremamente amparadas. A Roberta quer trazer o Augusto direto para a Nebi já, não quer nem pegar ele mais para a Fora Education, EdTech, quer que ele fique em dedicação exclusiva para cá. Então, eu quero manifestar o orgulho do trabalho que vocês fizeram, Augusto. Eu sei, não é uma coisa fácil, sei que vocês têm agendas extremamente comprometidas, mas, viu, Alexandre, para nós é um orgulho enorme o fato do associado ter gratuitamente um acesso a um e-mail da Google e poder usufruir de tudo isso e muito mais, para nós é motivo de muito orgulho. Então, se a gente não oferecia muitas vantagens para o associado, eu acho que essa é a vantagem mais robusta, não é, Emílio, que a gente poderia oferecer. E eu gostaria, Emílio, que você permitisse que eu chamasse a nossa vice-presidente acadêmica para ela dizer qual é o impacto disso, que isso vai ter na formação de professores também. Guilmar, vamos lá, querida. Guilmar, está conosco? Estou, estou. Como eu não estava destacada aí, eu tirei a minha tela. Bem, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito ao Emílio, que articulou isso, ao Alexandre, presidente da Google do Brasil, que eu não conhecia e que é um prazer conhecê-lo, e ao Augusto, que eu já conheço, não é, Augusto? Porque eu andei colaborando com a For Education, no projeto que eles têm com a Prefeitura de São Paulo. É um projeto muito interessante e muito importante esse projeto. E, sobretudo, a família do Edu, o Edu pai, o Edu filho e todos eles lá, um abração. São meus amigos de velha e longa data. Isso aí vai... Faz muito tempo mesmo que eu tenho um relacionamento muito próximo, muito afetuoso com a família do pessoal, a família do Silvio Gomes. Família Gomes. Obrigada, Madineza. As palavras me escapam às vezes. Primeiro, eu queria dizer que transformar esta prática em conhecimento é uma experiência que vai ser nova, creio que até para a própria Google e para todos nós, porque é comum que o professor tenha trabalhos, mas que o trabalho depois, a reflexão e a sistematização disso não é tão... não é feita. e como ele vive engolido pela sua rotina, o professor é uma pessoa que tem que dar aula todo dia, quer dizer, é que sempre nem a fábrica de salsicha, tem que fazer salsicha todo dia. Então, o professor tem que dar aula. Ele não é uma pessoa que pode tirar um tempinho, ele não tira um tempinho, ele sempre tem aluno esperando. Essa é uma situação muito interessante do professor e é isso que a gente espere que seja reflexivo. A gente vai colaborar para que ele seja, de fato, reflexivo, ajudando a refletir sobre a prática dele. acho que essa é uma questão importante e provavelmente nós poderemos no futuro ter um trabalho mais acadêmico de análise dessas experiências e de como elas foram transformadas a partir de uma curadoria. Eu acho que nós temos que tomar, que ter bastante cuidado com curadores, nós temos que ter curadores que realmente sejam, que dominem a prática docente na educação básica e acho que tudo isso vai ajudar muito a vice-presidência acadêmica na produção ou na identificação de trabalhos e coisas da universidade ou de outras organizações que têm interesse para a gente. Eu tenho, se vocês me permitem, talvez até uma certa ousadia, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu notei que o termo híbrido foi apropriado pela sociedade. O meu sobrinho, que é vice-presidente de uma empresa de investimentos, me disse que o escritório dele vai funcionar híbrido. Algumas pessoas vão ficar em casa, outras vêm presencial e fazem o rodízio. Eu fiquei quieta, não falei nada. Aí a minha nora, que é uma publicitária de uma agência importantíssima, ela é uma pessoa muito importante mesmo na área da publicidade, ela falou assim, olha, eu só trabalho se for híbrido. Eu falei, como é que você, o que é o híbrido? Ela falou assim, não, eu não quero ficar todo dia lá, eu quero ficar uma parte da semana em casa. Eu não sei por que aconteceu isso, mas é muito conveniente para todo mundo ajudar. A palavra híbrido parece que ela explica, ela resolve as coisas. Eu só acho que isso pode ser um pequeno problema no nosso caminho. Claro que a gente vai discutir, vai superar isso, mas pode ser. Eu considero interessante de um lado e de outro preocupante, porque as escolas já têm uma tendência de achar que o ensino híbrido é metade em casa, metade na escola. Essa é uma tendência que nós temos discutido, a gente até usa o termo remoto para não... E, evidentemente, isso vai criar alguns problemas de entendimento para a gente. Mas é interessante que uma palavra que nasceu no vocabulário educacional esteja sendo apropriada para descrever a prática em outras áreas. Mas, Guilmar, eu acho que essa, inclusive, é uma das nossas principais missões, eu acho, que é aprofundar essa discussão, eliminar dúvidas, contornar possíveis confusões. Agora, tudo, agora parece que tudo é híbrido, até empresas de investimento estão oferecendo... Então, mas é isso que eu estou falando. Pois é, tudo é híbrido agora. Então, eu acho que uma das nossas funções é, de fato, guardar um significado especial para a educação híbrida. Pois é, por isso que eu falei que eu queria levantar de provocação mesmo, porque eu estou ouvindo isso daí. Muito bem, é isso aí. Bom, vamos lá, então, Emílio, como é que nós conduzimos agora? O Lino está por aí, Lino? Lino? Ah, eu gostaria de agregar que eu conheço o trabalho da Fora Eduqueixo, e eu estou muito feliz ao gosto de a gente se reencontrar, se encontrar de novo. E eu acho que vai ser muito bom. Essa plataforma vai ajudar muito a Nebir como um todo e a diretoria acadêmica, a presença de uma diretoria acadêmica. Eu acho, inclusive, Vindromar, que eu acho assim que... Veja bem, qual é o sentido de a gente insistir no conceito de educação unida? Em primeiro lugar, para esclarecer uma série de equívocos. Eu concordo com você, tudo virou híbrido agora, sempre nós fomos híbridos, todo mundo é híbrido, etc. Agora, do ponto de vista da educação, eu acho que a gente tem que acentuar a compreensão do conceito exatamente porque eu acho que nós nunca mais vamos poder ignorar a vantagem, por exemplo, que a ampliação da jornada diária presencial pode ter com essa complementação do remoto. E o remoto não precisa ser só na casa do estudante, pode ser na sala do lado, pode ser na biblioteca. Então, acho que eu vejo a minha empolgação toda pela educação híbrida é exatamente para o enriquecimento. E acho que é muito importante que a gente compreenda esses mecanismos de comunicação que nós utilizamos, quanta coisa maravilhosa que a escola brasileira fez. Agora, seguramente nós também podemos levantar bandeiras para defender maior acessibilidade, maior recurso, o bendito recurso do FUST finalmente vir para prover escolas e estudantes e suas famílias com equipamentos e com acessibilidade, principalmente ou primeiramente uma escola bem equipada, substituindo aqueles velhos e ultrapassados laboratórios de informática, mas com um ambiente educacional multi-meios, que pelo menos na escola a gente possa ter a riqueza do acesso, que suporte muitos acessos. Agora, acho que essa é uma luta, Guilmar. Nós começamos isso fazendo um grande debate com a frente parlamentar de educação do Congresso Nacional e devemos continuar fazendo. Acho que são esses mecanismos que toda a sociedade se deorganizada que tem de se mobilizar, porque, do contrário, nós não podemos falar em modernização da escola, em que pese, nós temos que carregar junto o compromisso de minorar as desigualdades sociais, porque acho que elas são estruturais, ao lado de outras políticas, a educação tem que fazer parte de outras políticas sociais agora. Eu acabei de mandar um link para vocês da palestra do Saavedra, Jorge Saavedra, que foi o ministro da Educação do Peru e hoje está no Banco Mundial e que fala sobre tecnologia depois da pandemia. Acho que pode ser interessante. Eu não vi, acabei de receber, recebi e encaminhei para vocês. Ele é uma pessoa muito interessante, o Saavedra. Ah, vamos olhar. Nós fizemos uma revolução na educação do Peru antes de acontecer essa mentira que aconteceu desse cara se eleger. Maravilha. Aliás, Marilas, você pediu pelo Lino, ele já está conosco aqui, a hora que você quiser, ele entra para dar uma palavrinha. Então, Lino, por favor, eu gostaria que você desse uma palavrinha para os nossos parceiros da Google, os nossos associados nesse dia maravilhoso do professor, você que é professor de todos nós também, ao lado da Guilmar. Eu acho que o Lino veio do nosso time para engrossar fileiras, para nos ensinar cada vez mais, afinal de contas, como é que esse aluno aprende, hein, Lino? Pois é. Espera aí, Marilene, eu me perdi aqui no... Deixa eu entrar de novo. Você apareceu, desapareceu? Você tirou sua câmera? Ah, ele vai... Ele resolveu, vamos ver. Professor Lino de Macedo. Lino, lá na parte inferior, tem ali do lado do silenciar, tem o câmera. Se você apertar nele, você volta aqui. É a vida como ela é. E agora, meu querido? Como é que eu faço? Ah, espera aí. Você tem que... Isso! Isso aí! Muito bem! Pois é. Eu estive... Boa noite para todo mundo e eu faço minhas palavras de todos aí. Vivo o professor, né? E vivam os alunos, porque sem aluno não existe professor, né? O aluno é a nossa razão de ser. E, no nosso caso, como a gente trabalha com a formação de professores, os professores são duplamente a nossa razão de ser, porque é para eles que a gente pensa tudo isso que está sendo dito. Mas, antes de eu falar o que você comentou, Marinense, me permitam entrar nessa conversa do híbrido. Porque o híbrido, a pergunta do híbrido é assim, o que se conserva? O que não muda? do sistema anterior? No caso, o ensino presencial total? E o que muda? O que se transforma de tal forma que a nova resultante tenha aspectos de um ou de outro sistema, mas não no sentido de soma, mas no sentido de uma multiplicação, de uma intersecção, em que não dá para você falar é isso mais isso. Mas é uma nova forma de ver, no caso, o mundo da educação. Eu fico pensando, por exemplo, na educação infantil. Se não é desejável que crianças pequenas tenham contato com tela muitas horas, etc., é super desejável e, às vezes, até é o único possível ou é o melhor possível que professores, gestores, as famílias possam dispor de, por exemplo, um Google sala de aula para conversar, para expor as suas questões, para interagirem, etc., etc. Então, híbrido é uma nova escola que nós estamos, como a Marinês bem disse, nós estamos para caracterizar, nós estamos para descobrir, nós estamos para inventar. E daí, essa iniciativa da Envi me parece maravilhosa, porque ela, pela curadoria, ela localiza, ela filtra experiências significativas, experiências concretas vividas pelos colegas professores ou gestores nesses diversos lugares do Brasil, experiências concretas e que possam testemunhar, então, qual é essa nova realidade que conserva alguns aspectos, porque isso é fundamental do sistema anterior, mas que incorpora elementos, por exemplo, está certo que eu não sou dos melhores em tecnologia, mas, para mim, tecnologia estava muito associada ao mundo da indústria, do comércio, das empresas. É claro que os professores, os alunos, usavam celular, computador, mas no seu trabalho pessoal em casa, nas mídias, etc., e até o celular era proibido, até certo, eu não sei se ainda hoje, mas o celular era um objeto proibido na sala de aula porque se entendia que ele atrapalharia o negócio. Então, e outra coisa, nós vamos aprender com os alunos, esse é o último comentário que eu queria fazer para não ocupar muito tempo, ou seja, nós professores, sobretudo os mais velhos aí como eu, a gente aprende com os alunos porque eles são exploradores, eles são inventivos, eles são curiosos, eles não têm medo de errar, eles gostam de descobrir novas coisas. Então, nós temos aí também uma ideia de metodologia ativa na qual professores e alunos aprendem e ensinam sem misturar as funções. Obviamente, um professor é um professor, tem responsabilidade de professor e o aluno é um aluno. mas eles podem ter um trabalho, como bem diz a Google for Education, colaborativo, integrando, articulando experiências, aprendendo com os erros e eu acho isso maravilhoso. Muito bem, Lino. Muito bem. Pessoal, olha, Emílio, você quer retomar a palavra? Não, só gostaria, na verdade, mais uma vez, agradecer as reflexões da professora Guilherme de Mello, que são reflexões belíssimas nesse sentido, o complementar do professor Lino de Macedo, de nós termos esse olhar holístico em relação a esse tema, e já temos aqui, não é, Marilene, mais uma vez, um agradecimento especial ao Alexandre Campos, do Google for Education, juntamente com Augusto, da For Education EdTech, por terem proporcionado essa alegria na noite de hoje, nesse lançamento dessa plataforma, que eu tenho certeza, professores, professoras de todo o país, poderão, de fato, ter uma ferramenta ao seu alcance, ferramenta essa que permitirá com que esses professores, esses educadores possam compartilhar aí suas experiências, que é o que nós, educadores, mais gostamos de fazer. Eu acho que é aí que cresce-se, na verdade, todo o desenvolvimento aí da comunidade brasileira de educação. Marilene, sem mais delongas, já são 19 horas e 20 minutos, o nosso querido Beto Guilherme já está conosco aqui na sala, esperando o momento de entrar. Antes de passar a palavra para o Beto, até mesmo de apresentá-lo, Emílio, eu também acho que é oportuno, nesse momento que praticamente nós fazemos o aniversário, eu acho que é oportuno agradecer os nossos primeiros parceiros, esses que foram apresentados no início aqui da nossa abertura, porque foram eles que permitiram que a gente organizasse as mínimas coisas, compilassem o estatuto, pudéssemos registrar, abrir o nosso site, enfim, parceiros históricos que nos ajudaram muito, e entre eles agora figuram historicamente a Google for Education, e a Google for Education é de técnico, então, eu só quero dizer a você, Alexandre e Augusto, não imaginem por um segundo apenas que nós vamos deixar vocês em paz, certo? eu faço questão de continuar o trabalho com vocês, Augusto, eu preciso passar o teu WhatsApp qualquer coisa, porque você vai ser uma pessoa que eu vou querer falar toda hora. Fique à vontade, gente, eu faço questão, para mim é um orgulho, vocês não fazem ideia. veja bem, pessoal, antes de chamar o Beto, então, e apresentar este aventureiro, que causa inveja para nós, o Emílio, ele acha tanto quanto você, mais, muito mais do que você, porque ele já cruzou o nosso planeta de todas as maneiras, em todos os oceanos, é uma coisa fantástica, mas antes disso, eu quero mais uma vez dizer para o professor brasileiro que eu tenho muito orgulho da nossa profissão, eu tenho muito orgulho de cada um de vocês, e eu acho que nesse dia que passou vocês devem erguer o nariz, com muito orgulho, ser professor, ter trabalhado da maneira como vocês trabalharam, em condições adversas, muitos perderam parentes queridos, amigos queridos, uma morte maluca com a qual a gente não estava acostumado, uma morte escondida, uma morte que não pôde ser velada. Então, olha, eu espero que a história registre com justiça tudo o que vocês fizeram. Então, mais uma vez, muito obrigada, e já vamos chamar, né, Emílio, o nosso grande velejador, Beto Pandiani. Vamos lá? Oi, boa noite. Tudo bom? Prazer. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, Marinês. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada por você, viu, Beto? Guiomar, Lino e Emílio. São os nossos três vice-presidentes atuais da ANEBI. Viu, Beto? Nós somos professores idealistas, a professora Guiomar, o professor Emílio, o professor Lino, tem uma história de grande contribuição para a educação brasileira. Muito prazer. formação de professores, todos eles. O Beto, eu vou te apresentar como um velejador, não é? Melhor do que aventureiro. Melhor, né? Velejador. A aventureira é o Emílio, que anda o mundo inteiro, mas ele anda de avião, ele não vai de barco, né? Você é palestrante, você é escritor, você já foi da Antártida, da Groenlândia, você já cruzou o Pacífico e Atlântico, e você já fez sete viagens nessa maluquice. E agora você está se preparando para uma viagem que é a rota polar do Mar Ártico para o ano que vem. Mas eu queria, viu, Beto, que você pudesse encantar os nossos professores da mesma maneira que você me encantou na noite em que eu conheci esse encontro favorecido pelo nosso amigo comum, querido Héctor Passini, que teve a ousadia de me levar para conhecê-lo. A única coisa que eu lamento é que foi muito tarde na minha vida, não dá mais para entrar nesse catamarã aí que você viaja. Mas nos seus relacionamentos relatos daquela noite, eu pude ver muito mais do que o relato ou de uma aventura ou de um velejador. Na verdade, eu pude ver ali ensinamentos, Beto, que são muito significativos para qualquer projeto que a gente possa empreender na vida. E eu vi ali naquela noite agradabilíssima, no meio de pessoas que eu não conhecia ninguém, conhecia o Héctor e a minha filha, que foi junto. Mas eu pude aprender grandes lições de vida. e eu acho que é isso que eu gostaria muito que você contasse, das dificuldades, da rota, do trajeto, do replanejamento para os nossos professores poderem aproveitar a sua experiência. Muito obrigado, Obrigado. Você já está ouvindo? Oi? É o seguinte, se você achar pertinente, se houver um espaço aí na sua fala, eu gostaria de ter uma reflexão sua desse poema, dessa canção do... Puxa, agora esqueci o nome dele, do Paulinho da Viola. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar, é ele quem me carrega como se nem fosse levar. Eu não sei cantar, Beto. Não tem problema. Tá bom. Não vai faltar oportunidade. Vocês estão vendo a tela, Jana? Então... Estamos vendo você. Porém, eles terem sozinhos na tela. Isso. Acabou de ir a tela. Eu já compartilhei a tela. Isso. Já está no ar. Ah, então vocês estão vendo a tela que eu estou vendo aqui. Está ótimo. Estamos. Vamos todos sair e deixar só o Beto. Aí, muito bem. Bom, boa noite novamente. Então, vou começar a contar uma história que começou em Santos. Meu pai veio da Itália, imigrante, ele veio construir a refinaria de Cubatão, foi morar em Santos. Minha mãe, uma mineira professora da rede pública em Santos. Os dois se conheceram, nasci. E a partir desse casamento, logo na minha infância, eu ouvi histórias do meu pai que velejava na Itália justamente nesse barco dos anos 30, correndo regatas. E eu fiquei com essas histórias gravadas na minha memória. Meu pai partiu cedo. O professor que eu gostaria de ter tido não foi ele. E nós já morávamos em São Paulo. Na época, eu estava estudando na PUC, fazendo administração de empresas, e trabalhava como barman à noite. Trabalhei em três lugares em São Paulo. No Clyde, no Ritz e no Maxud Plaza, para acabar ajudando a faculdade. O que aconteceu é que já logo nesse segundo ano de barman, eu comprei um catamarã e comecei a velejar. Depois que eu saí do Singapura, desculpa, do Ritz, eu tive vários negócios na noite em São Paulo. Um deles foi o Aeroanta, o Olívia, na Vila Madalena, enfim. Trabalhei muitos anos empreendendo na noite paulistana. Mas, paralelo à minha atividade profissional, em casos noturnos, em restaurantes, eu velejava nesse pequeno catamarã. Então, para deixar claro para todos, o catamarã é qualquer tipo de barco, seja veleiro ou barco a motor, que tenha dois cascos. Então, esse é um pequeno barco de cinco metros e sessenta que existe no mundo inteiro. Eu comecei a correr regatas, inicialmente na represa, depois na Bela, e aí comecei a viajar pelo Brasil e depois pelo mundo. Cheguei a ser campeão americano nos Estados Unidos, nessa mesma classe. E, depois de dez, onze anos competindo, eu comecei a questionar o meu modo de vida. Eu não queria trabalhar como casa noturna, não era bem o que eu havia planejado na minha vida e queria viver de vento, de uma certa forma, em torno de um veleiro. E pensei em fazer Miami e Ilhabela, uma viagem dos Estados Unidos para o Brasil. Então, todas as vezes que você pensa em fazer uma viagem oceânica, você pensa num veleiro como esse, cabinado, que tem camas, no caso desse barco, é um barco grande, que tem doze lugares, ele tem cozinha, proteção, ele tem energia, ele tem água, ele tem aquecimento, ele tem eletrônicos, ele tem todo tipo de recurso para um barco fazer uma viagem oceânica. Mas eu decidi fazer nesse barco, uma Miami-Illabela, o que a gente apelidou de jangada high-tech. Quer dizer, são esses dois cascos, uma lona no meio, um mastro com as velas, e como vocês veem nas imagens, o corpo, ele interfere no barco, ou seja, a velejada é esportiva, você tem que ter uma performance física, né? E a velejada de Miami-Illabela, que aconteceu em 94, foi planejada em 93, mas ela foi, aconteceu em 94, ela partiu de Miami, no primeiro momento nós fizemos o Caribe, depois fizemos uma fase fluvial, e depois toda a costa brasileira. Então, nós fomos para os Estados Unidos, compramos dois catamarãs, da marca Hobbit Cat, passamos 45 dias em Miami montando os bares, comprando todos os equipamentos. Existia, obviamente, uma dúvida muito grande do que levar, porque não sabíamos exatamente o que era importante e o que não era importante numa viagem como essa, já que ela era inédita, não é comum alguém usar um barco que é próprio para a Velejão em Represa ou no canal de Ilhabela para fazer uma viagem oceânica. Então, aqui tem primeiros socorros, alimentação liofilizada, ferramentas, peças de sobressalentes, equipamento de vídeo, fotografia, saco de dormir, barraca, esse tipo de coisa. Então, como que essa viagem foi pensada? Pelo fato da gente não ter muita autonomia, nós pensamos em parar praticamente todos os dias em alguma ilha. Então, assim, a gente veio pingando da Flórida até a Venezuela, eram dois barcos, um barco dava suporte ao outro. No final de um dia de velejada, nós chegávamos em alguma praia, em alguma ilha, inicialmente nas Bahamas, depois mais ao sul das Antilhas, e assim a gente veio descendo a costa, a costa não, essa linha de ilhas que formam um colar da Flórida até a América do Sul. Passamos por lugares incríveis, lugares que outros barcos não vão pelo fato desse barco precisar pelo menos 60 centímetros de água. Normalmente o veleiro tem que ilha, ele tem que velejar em águas mais profundas. Então, o nosso barco é mais explorador. E nós também parávamos todos os dias, o que é incomum. E nossas primeiras velejadas noturnas, as primeiras velejadas de 48 horas, 36 horas, porque muitas vezes as distâncias eram muito grandes entre as ilhas, então nós tínhamos que velejar dia e noite sem parar, sem dormir. E também o que aconteceu aconteceu é que o Caribe não é um mar muito fácil. Então, nós também começamos a ter as primeiras experiências com um mar grande, vento forte, as primeiras experiências de mau tempo num barco aberto, sem ver terra, absolutamente nada, água em volta, o que deixa a velejada muito mais tensa. e nos saímos muito bem. Apesar de grandes dificuldades, nós cometemos alguns erros, algumas colisões, mas a gente conseguiu terminar em 100 dias essa primeira fase. E nós entramos numa fase muito interessante na parte fluvial, que foi inspirada pela leitura de um livro a respeito da vida do Humboldt, que foi um grande naturalista alemão, talvez o maior naturalista de todos os tempos, que influenciou Goethe, Darwin, e ele descobriu na sua viagem em 1800 pela América do Sul esse canal caciquiária que liga duas bacias, no caso, o urinoco, que corre para o mar do Caribe e do caciquiária para baixo, o rio negro e o Amazonas que correm para o Atlântico. Então, dessa forma, inspirado por uma leitura, nós montamos uma expedição fluvial. Os barcos sofreram uma modificação, um deles nós tiramos o mastro, colocamos uma barraca construída nos Estados Unidos e mandado por avião para a Venezuela, juntamente com motores de popa, e no outro barco a gente manteve a característica original, com o mastro, mas ele levava também 200 litros de gasolina, que era o suficiente apenas para três dias. Então, dessa forma, nós subimos os primeiros 1.800 quilômetros do urinoco durante muitos dias até chegarmos no caciquiária, que é essa junção exatamente nessa imagem que é o único canal natural do mundo que liga duas bacias. E dessa forma descemos o caciquiário para o Rio Negro. Nós, em 94, tínhamos internet via satélite no barco, quer dizer, nossos projetos sempre envolveu muita tecnologia, muita pesquisa e muita inovação. Na época, creio, a Venezuela não tem carta hidrográfica, então nós usamos simplesmente um mapa de Atlas e usando a primeira geração de GPS em 94, nós tínhamos aproximadamente a nossa localização num mapa bem impreciso. Mas fomos felizes e aquela história, né? Quem tem boca vai a Roma, né? E sempre você vai perguntando, os locais sempre conhecem a região num raio de 50 quilômetros e essas informações eram as mais preciosas. Tivemos contatos com tribos Yanomanos muito primitivas, as mais primitivas da Amazônia, provavelmente. Nós tínhamos uma permissão do governo venezuelano para entrar nessa área, inclusive passamos pela área de conflito na época, né? Das Farcs entre Colômbia e Venezuela e, felizmente, nada nos aconteceu. Continuamos descendo o Caciquiária e depois para a de São Gabriel da Cachoeira, que é essa cidade, no Alto Orinoco, nós fizemos uma expedição para o Pico da Neblina, subimos o Pico da Neblina, foi uma expedição à parte, foram 12 dias na floresta, andando. Primeira vez que alguém registrou imagens em vídeo do Pico, fomos nós. Descemos o Rio Negro todo até Manaus e depois de Manaus, passaram por Arnavilhanas, né? a maior arquipélago fluvial do mundo. Nós descemos o Amazonas e chegamos em Belém, completando 75 dias de floresta e 5.500 quilômetros de rios e, possivelmente, fomos os únicos a fazer esse caminho porque o próprio Humboldt não terminou a viagem. de volta ao mar, de volta ao mar, nós descemos a costa brasileira por um trecho bem difícil que é Belém Natal, pelo fato de andarmos contra o vento durante 50 dias, Para um veleiro é sempre muito árduo velejar contra o vento. foi uma viagem incrível nesse setor do Brasil porque nós entramos em contato com muitas comunidades de pescadores que sempre foram os nossos anjos da guarda. Guardo experiências e relatos e dormidas em casas de diversas pessoas ao longo dessa costa norte brasileira. para mim talvez a cultura mais linda que eu conheci no Brasil. Essa cultura náutica pouca gente sabe mas o Brasil é o país do mundo que tem maior diversidade de barcos pesqueiros artesanais. Depois de chegar e contornar o Cabo do Calcanhar que é a ponta do Brasil mais a leste descemos a costa brasileira e finalmente chegamos em Ilha Bela. E aí foi uma chegada muito emocionante 289 dias depois mais magros muito queimados mas veio justamente essa esse questionamento onde mais eu conseguiria ir com tão pouco dessa dessa questão desse questionamento na verdade eu mudei minha vida porque esse ano de 94 eu passei esse ano todo com três camisetas três bermudas um top sider uma sandália havaiana e uma jaqueta náutica basicamente nada não comprei absolutamente nada e foi um dos anos mais felizes da minha vida então quando eu voltei para São Paulo eu questionei muito o meu modo de vida na verdade o modo de vida como a nossa sociedade se organiza em cima de muito consumo e isso não tem nada de sustentável a gente sabe muito bem isso hoje em dia em 94 ninguém tinha essa ideia mas esses pequenos catamarãs já apontavam para um modo de vida muito mais sustentável viajando com pouco usando energia do vento e usando soluções criativas adaptando e percebendo que a gente pode viver muito bem com muito menos do que a gente pensa e ir muito mais longe do que a gente imagina alguns anos depois veio a segunda viagem bem mais vamos dizer assim desafiadora em relação a primeira já tínhamos uma experiência boa em relação a como viajar num barco aberto e dessa vez vamos dizer eu coloquei a barra um pouquinho mais alta o objetivo era dobrar a América do Sul por barra o cabo ron contornando por baixo na América do Sul Porto Mon no Chile ao Rio de Janeiro e também foi inspirada pela primeira expedição de volta ao mundo do Fernão de Magalhães que partiu da Espanha com cinco naus e apenas uma regressou ele mesmo também não conseguiu terminar ele foi assassinado na Polinésia mas é uma história fantástica e eu sempre sonhei né desses livros que eu li imaginando como seria passar por esses lugares que continuam intocados e continuam iguais né da mesma forma que eu passei pelo Orinoco e o Cacique Are onde o Humboldt passou duzentos anos atrás e eu tenho certeza que o que eu vi foi o que ele viu eu me senti vamos dizer assim impulsionado por dentro a viver as mesmas coisas que esses navegadores viveram de uma outra forma esse é o Cabo Horn é o ponto mítico né é o ponto mais ao sul do nosso continente é uma ilha né ilha de Ornos é uma região que 75% dos dias tem mau tempo né uma foto como essa expressa bem como é o Cabo Horn na maior parte dos dias do ano então novamente nós montamos duas equipes com dois argentinos ao centro né o Felipe Santiago e o Gui à direita cada dois cada dois velejadores em um barco novamente compramos dois barcos idênticos à primeira viagem dessa vez com mais experiências já sabíamos o que reforçar em relação às quebras e desta vez saímos de Porto vamos descendo a América do Sul por uma região muito fria muito chuvosa que são os canais chilenos passamos descemos a costa todos os dias dormindo em alguma praia as praias nem sempre eram fáceis de serem vistas porque é uma região que tem muita muito costão de pedra tem pouca opção de parada nós tínhamos uma parceria com a Marinha Chilena onde todos os dias a gente mandava um e-mail pra eles com as nossas latitudes e longitudes com as nossas posições e eles enviavam um outro e-mail de volta com prognóstico meteorológico então dessa forma a gente foi descendo a América do Sul usando a informação é 99% das pessoas né do meu círculo de amizades da vela tinham certeza que nós não íamos conseguir fazer essa viagem é uma viagem improvável pra maioria das pessoas pelo fato de a gente velejar numa região de muito vento em barco sem caminho nessa primeira três semanas de viagem a gente velejou por canais fechados algumas vezes com muito gelo né como dá pra ver nessas fotos e depois descendo mais ao sul começamos a entrar numa região com mais vento é uma região muito inóspita né aqui dá pra ver um navio que foi jogado nas pedras pela força do vento né então por isso que eu escrevi no meu diário de bordo na época que velejar era como jogar xadrez com o vento né nós tínhamos que ter realmente muita estratégia pra partir e sabedoria de esperar o momento certo então nós fomos descendo a América do Sul com a informação meteorológica e quando a gente conseguia velejar a gente descia quando não dava a gente ficava numa praia isso não quer dizer que a gente não pegou alguns vendavais que surgiram no meio do caminho e dessa forma a gente foi chegando próximo do final da América do Sul pertinho da Terra do Fogo cruzamos o Estreito de Magalhães e depois fizemos uma estratégia com a marinha chilena de chegar no Cabo Horn num dia seguro então nós tínhamos uma previsão de que na parte da tarde o Cabo Horn que é exatamente essa ilha teria uma tempestade nós passamos bem cedo essa é a imagem do nosso barco dobrando o Cabo Horn e na parte da tarde a gente já estava numa praia segura e a tempestade entrou e nós só partimos dois dias depois subindo já a costa do Atlântico que vocês estão vendo a Ilha dos Estados que foi inspiração do livro O Farol do Fim do Mundo do nossa, meu Deus do céu agora deu um branco mas é uma história maravilhosa do todo mundo já leu já vou lembrar enfim subindo a costa a Argentina nós ficamos expostos com o mar aberto então dá para ver o tamanho das ondas aqui a dificuldade era sempre encontrar praias sem onda para descer nem sempre era possível a gente tinha que varar a arrebentação e foram três meses e meio subindo toda a Patagônia e a Argentina o lado do Atlântico é muito árido nós tínhamos um carro de apoio que nos ajudava para o abastecimento lembrando que esses barcos são muito pequenos nós tínhamos basicamente 15 dias de autonomia e de água 4 a 5 dias no Caribe a logística era com um correio DHL e aqui era um carro de apoio já subindo próximo de Buenos Aires nós já tínhamos concluído vamos dizer 80% da viagem e um pouquinho mais a gente já chegou no Rio da Prata aí dá para mostrar a água barrenta Uruguai sul do Rio Grande do Sul Santa Catarina Ilha Bela teve uma parada uma festa grande e depois na semana seguinte terminamos a viagem 170 dias depois no Rio Boat Show na abertura do Rio Boat Show era a chegada dos barcos 21 de abril de 2001 e nós chegamos de uma forma vamos dizer assim surpreendente porque as pessoas como eu disse não acreditavam que nós íamos chegar entendendo que os barcos não iam aguentar tanto o mar e tanta e tanta pressão mas foi incrível essa chegada eu encontrei o Amir nós somos amigos desde que eu tenho 16 anos de idade o Amir Klink quando nos conhecemos nem eu nem ele sabíamos velejar e o Amir brincou comigo e falou assim Betão vocês subiram o Everest de Sandária Havaiana e ele fez uma brincadeira ele falou assim achava que era mais fácil eu ter ido para a Antártica e eu falei para ele puxa boa ideia Amir e ele falou não, não, não estou brincando Beto eu só falei por brincadeira mas a verdade é que 18 meses depois eu estava fazendo um projeto da travessia do Drake eu passei esses 18 meses planejando essa viagem encontrando uma forma de fazer uma viagem que era quase impossível de dar certo então essa viagem também foi inspirada por um livro muito famoso chamado Endurance que é uma viagem histórica do Ernest Shackleton que ficou preso na Antártica em 1914 e 15 e essa viagem inspirou muitos navegadores do mundo é um case de liderança eu recomendo a todos que independente de gostar de mar ou velejar é um livro maravilhoso pela história e pela documentação fotográfica impecável e é uma viagem que não deu certo mas que no final a aventura acabou tornando-se maior do que a própria viagem a aventura de sobreviver e eu sempre imaginei esse pequeno barco navegando no Drake foi assim que eles escaparam da Antártica e eu me imaginei muitas vezes velejando no Drake com o meu barco eu achava que era impossível mas eu tinha essa essa fantasia vamos dizer e aqui dá pra ver um navio cargueiro passando no Drake com o vento e o mar lateral é um lugar violento onde as ondas chegam a 11 12 metros não é incomum isso acontecer então imagina que ir pra um barco como o nosso de 7 metros 200 quilos sem cabine seria possível atravessar o Drake o Drake essa passagem entre a América do Sul e a Antártica e ele fica entre o Pacífico e o Atlântico abaixo da convergência Antártica essa linha branca tem água de 0 graus onde vocês têm onde é possível ver iceberg gelo neblina essa linha azul clarinha é o limite da profundidade de 100 metros que passa pra 3 mil metros então esse degrau submarino provoca ondas incríveis muito grandes ao sul do Cabo Roa e tem as famosas frentes frias nós estamos hoje com uma frente fria aqui em São Paulo essa massa de ar polar ela veio da Península Antártica cruzou o Drake o centro de baixa pressão e subiu a América do Sul ela quando chega aqui ela já perde energia então muitas vezes ela morre no rio no Espírito Santo mas quando ela cruza o Drake ela cruza com muita energia então por isso as tempestades nessa região vento de 150 km por hora 130 é um lugar extremamente perigoso e como as baixas pressões ou os centros esses centros de baixa pressão e essas frentes frias nascem diariamente é como se fosse um bombardeio de tempestades no Drake então é muito difícil um barco chegar na Antártica sem pegar um mau tempo e eu pensei o seguinte nessa viagem eu imaginei que essa viagem não poderia dar certo com dois barcos como aconteceram nas duas primeiras viagens então eu busquei um barco de apoio encontrei o Oleg Belli esse francês que morava nesse veleiro polar e que já havia atravessado o Drake 40 vezes com turistas fazendo charter então eu fui encontrá-lo eu encontrei ele em Ushuaia na Rota Austral e fui procurá-lo e depois de longa negociação consegui que ele aceitasse fazer o apoio da viagem dentro das condições exigidas eu tive que ir para a França contratar um centro meteorológico francês que nos deu apoio dessa vez nós construímos esse barco inicialmente construímos os cascos no Rio depois o resto aqui em São Paulo e esse barco foi construído pelo fato de nós termos um mar diferente das viagens anteriores nós poderíamos ter condições de vento fraco vento médio ou seja tínhamos que ter um barco mais rápido um barco mais rápido que os anteriores pelo fato de sabermos que a nossa única chance de cruzar o Drake poderia acontecer em fevereiro de qualquer ano é o único mês que o Drake pode ter um vamos ter um suspiro e ter vamos dizer quatro a três dias de tempo bom então o centro meteorológico francês nos indicou fevereiro como mês ideal e dizendo que nós tínhamos que cruzar bem rapidamente essa janela de tempo se ela surgisse nós sabíamos que poderia não surgir e o projeto não dá certo nem começar ou poderíamos ter duas oportunidades ou uma então nós montamos esse projeto durante os 18 meses dessa vez como nós tínhamos um barco de apoio nós tínhamos uma equipe o Duncan Ross sul-africano foi meu companheiro de Entre Trópicos e foi companheiro nessa viagem nós tínhamos no barco de apoio o Fábio Tosi um médico e o Júlio Fiad um fotógrafo da expedição o Makoto Shib um grande alpinista de gelo foi o guia de montanha e cinegrafista e o Igor filho do Oleg que trabalha no veleiro e atualmente é meu companheiro de viagem em relação a segurança dessa viagem dessa vez nós tínhamos um barco de apoio o nosso barco tinha um sistema de rastreamento essa haste na lateral direita que tem essa anteninha branca é uma antena que envia sinal para o satélite ela tinha uma bateria dentro do casco dessa forma o veleiro de apoio a marinha chilena a nossa base em São Paulo sabiam exatamente a nossa posição a cada três horas do lado esquerdo tem uma mala laranja uma balsa salva a vida caso o nosso barco virasse ao contrário a gente não conseguisse desvirar a gente acionava a balsa e pulava para dentro dela e esperava um resgate do barco de apoio que se manteve em torno de 10 a 15 milhas atrás de nós durante a travessia essa roupa amarela era uma roupa especial chamada dry suit roupa seca se um velejador cai numa água de 0 graus com uma roupa convencional em 5 minutos ele vai morrer de hipotermia no caso essa roupa pelo fato de ser selada nos dava 4 horas de tempo o que era mais do que o suficiente nós tínhamos aí uma um desafio de como descansar no barco a gente tentou improvisar na lateral do barco naquela asa para o lado uma barraca que é um saco de dormir coberto vamos dizer assim chama bivac e dessa forma passamos esses 18 meses pensando planejando revocamos o barco de São Paulo para Ushuaia foram 7 dias na estrada até chegar a Ushuaia Ushuaia foi o ponto de partida passamos alguns dias três semanas se não me engano em Ushuaia montando o barco e tem uma coisa interessante quando a viagem está para começar e a gente está montando o barco de uma certa forma 80% dessa viagem já aconteceu porque esses 18 meses dessa viagem os 24 meses da Rota Austral foi a segunda viagem e os 12 meses da primeira viagem de preparação nós já fizemos praticamente quase a viagem toda a execução são os 20% e o que que significa a execução significa que você vai colocar em prática tudo aquilo que você imaginou você pensou tudo aquilo que você teve dúvida é o tempo de ter dúvida é o tempo de você questionar o que um fala aquilo que você pesquisou nunca depender apenas de uma solução a gente sempre depende de duas ou três soluções porque a gente tem certeza que tudo que a gente pensou nem tudo vai dar certo tudo que aquilo foi testado pode ser que no mar aconteça diferente o feedback a gente vai ter no mar e muito longe de terra mas no momento que você coloca o barco e faz o primeiro teste e começa a ver tudo funcionando e você sabe que você fez tudo e mais um pouco a preparação foi a maneira que a gente encontrou de criar a autoconfiança e a confiança no grupo quando eu falo grupo não é apenas o Danca e eu todas as pessoas que participaram do projeto então dessa forma no dia 26 de janeiro de 2003 está errada nós saímos de Ushuaia e saímos em direção a Porto Williams que é uma base chilena uma base naval passamos três dias aí conversando com a marinha chilena montando um plano de resgate principalmente um plano de emergência com o capitão dos portos é sempre muito difícil conseguir a permissão das marinhas estrangeiras pelo fato de eles não nos conhecerem não saberem o grau da nossa competência ou incompetência mas felizmente conseguimos as permissões velejamos mais ao sul até Porto Toro e depois mais ao sul para uma praia chamada Caleta Marcial que é uma praia que fica atrás dessa enseada onde estão os dois veleiros ancorados essa é a praia mais ao sul do planeta ela é pequenininha e ela está apenas 10 milhas do Cabo Horn ou seja a estratégia foi cumprida a rigor os franceses pediram para nós estarmos na Caleta Marcial no primeiro dia de fevereiro e nós íamos aqui esperar um sinal da França do centro meteorológico dizendo se nós tínhamos ou não condição de partir por segurança nós contratamos um centro meteorológico americano sem que os franceses soubessem e vice-versa então assim nós tínhamos duas opiniões todos os dias de manhã cedinho nós abrimos notebook no cotique no barco de apoio e a gente esperava os e-mails tanto da França quanto dos Estados Unidos para saber se nós teríamos condições de partir e no quinto dia veio uma previsão tão boa tão boa que não era tão boa assim no segundo dia a gente ia ter calmaria por 12 horas isso não era bom porque nós tínhamos que cruzar o Drake num tempo justo mais ou menos 82, 85 horas porque viria outra tempestade então nós tínhamos que velejar rapidamente para o outro lado da Península Antártica as condições eram boas no começo depois não eram favoráveis depois o vento voltava a entrar com mais força lembrando que um veleiro não anda em linha reta porque o veleiro anda muitas vezes contra o vento fazendo zigue-zague e nem sempre o vento está no ângulo correto a linha que nós percorremos ela não foi uma linha reta então eram mais do que 800 quilômetros foi mais ou menos 900 e poucos quilômetros então nós fizemos contas 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 tomamos a decisão de partir tomamos um caldo de carne e saímos colocamos o satélite na água o nome do nosso barco e saímos para uma regata contra o relógio na verdade porque nós tínhamos que chegar naquele tempo recorde então não foi uma velejada vamos dizer assim onde a gente tinha opção de parar não tínhamos opção de descansar nós tínhamos que focar na chegada e mentalizar o tempo todo que o barco ia chegar do outro lado então a construção dessa confiança mútua e da autoconfiança consistia em um emitir para o outro os sinais de muita confiança eu não podia se eu estivesse passando mal eu não podia falar para o Danca que eu estava passando mal nem vice-versa no caso da primeira noite os dois vomitaram a gente enjoou muito mas no dia seguinte quando quando o vento virou nós tivemos lá as 12 horas de vento fraco a gente conseguiu nos recuperarmos e continuamos a viagem dá para ver aqui o mar está mais tranquilo e aqui o vento bem fraco o Danca comendo um salame com queijo e a gente tinha que comer mais ou menos 6 mil calorias dia para aguentar o frio a troca de calor e também o desgaste físico aquela caminha lateral não deu muito certo a gente abortou ela a gente queria descansar nós velejávamos amarrados a gente praticamente fechava o olho e dava uma apagada mas não conseguimos dormir nessa travessia a água muito fria em torno de 0 graus torna a temperatura muito muito fria a sensação térmica principalmente no quarto dia nós tínhamos condições perfeitas até que a meteorologia nos avisou que a frente fria adiantou um pouquinho então nós tivemos as últimas milhas com vento contra o Danca havia escrito na retranca do barco que é uma parte debaixo da vela que tem um perfil de alumínio esses três P's aqui persistência paciência e prudência e foram essas palavras esses mandamentos que nos levaram à Antártica aqui dá pra ver que eu já estou usando tudo que eu tinha de roupa no barco e mesmo assim estava frio a nossa sensação térmica era de 20 graus negativos a exaustão era muito grande eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de ficar 84 horas sem dormir mas esse era o meu aspecto muito cansado muito difícil de tomar decisão com essa pressão e essa era a visão que o Cotique o barco de apoio tinha em relação a nós no finalzinho já chegando na primeira escala da viagem a Ilha Decepção essa ilha é um vulcão ativo mas faz muitos anos que ele está comportado tranquilo ele é uma ilha vão ter furada porque a boca do vulcão forma uma ferradura é um excelente lugar para descansar nós passamos aí cinco dias descansando comendo e dormindo e depois com os esperando a previsão dos dois centros meteorológicos a gente tomou a decisão de partir no sexto dia porque nós tínhamos um prognóstico muito favorável nós tínhamos um prognóstico de ventos fracos acalmos e o que aconteceu é que as duas previsões erraram completamente e logo nas primeiras horas dessa manhã a gente foi pego por uma tempestade belejamos doze horas com mau tempo até conseguir chegar nesse lugar e terminar de fato vamos dizer a viagem o nosso objetivo naquele ano era o círculo polar antártico mais ao sul porém foi um ano que o gelo não abriu então nós terminamos a viagem em um lugar chamado Deception Desculpa Dorian Bay por acaso foi um lugar onde o Amir passou aquele ano em Fernando coincidentemente e fizemos alguns trequings algumas caminhadas exploramos a Península Antártica por duas semanas com certeza foi o lugar mais impressionante que eu já fui na minha vida esse aqui era o grupo do barco de apoio que esteve presente o tempo todo é uma das escaladas que a gente fez e aqui o nosso pequeno satélite diante dessa imensidão que é a Antártica essas montanhas majestosas aqui é uma base inglesa que estuda pinguins e nós tínhamos como objetivo desmontar o barco e levá-lo de volta desmontado no convés do barco de apoio porém o Drake nunca mais teve nenhum momento de bom tempo nós íamos pegar mau tempo na volta inclusive mas na bordo do satélite na bordo do Cotique não tinha problema o problema que não dava para levar o barco de apoio o barco desculpa o veleiro e aí nós conseguimos encontrar por telefone descobrimos a localização do Arirongel o navio de pesquisas do Brasil e o comandante foi extremamente generoso três dias depois nos encontramos e colocamos o barco o mastro todas as partes a bordo do navio brasileiro da marinha e nós voltamos felejando com o Cotique para a Ushuaia seis dias depois chegamos na Terra do Fogo e a viagem havia dado certo uma viagem que segundo os especialistas de Antártica nós tínhamos cinco por cento de chance de êxito e eu gosto de dizer que quando nós chegamos na Antártica nós fizemos cinquenta telefonemas mais ou menos para agradecer todas as pessoas que colaboraram na construção do barco na meteorologia no apoio enfim médico treinamento nutricionista preparação física porque de uma forma todos estavam a bordo do satélite então foram cinquenta e dois tripulantes o Duncan eu e mais cinquenta pessoas por isso que eu considero que o sucesso é uma experiência coletiva eu prefiro me referir a êxito quando eu tenho quando eu tenho a experiência de fazer alguma coisa que deu certo sozinho e quando eu falo que eu fiz sucesso é porque foi coletivamente né então as viagens foram um sucesso porque foram experiências coletivas em dois mil e quatro eu comentei no final no final da Antártica eu comentei para o Duncan que Miami estava conectado à Antártica porque os mapas foram a gente foi conectando as viagens então decidimos fazer Miami Groenlândia no primeiro ano Miami Nova York numa competição uma competição de doze dias na costa leste americana para esse mesmo tipo de barco catamarãs mas dessa vez catamarãs de regata barcos mais rápidos passamos doze dias competindo contra quinze barcos americanos nós não tínhamos experiência nenhuma nesse barco nem nesse tipo de prova muito distante mas conseguimos um segundo lugar surpreendente e o que aconteceu é que no ano seguinte o Duncan se aposentou das viagens casou com uma amiga minha a Patrícia e ela proibiu o Duncan de andar comigo então eu perdi meu companheiro de viagem e fizemos Nova York e Groenlândia no 2005 eu e o Felipe Whittaker um velejador aqui de São Paulo saímos num barco feito de carbono na Alemanha um barco bem leve de 155 quilos apenas velejamos toda a costa do Maine Nova Escócia Terra Nova um lugar que tem muita neblina um lugar dificílico de velejar muita atividade pesqueira muitos acidentes geográficos muitas pedras foi uma viagem fria e de muita logística e de muita e de muito aperto passamos muito muitos dias em situações muito difíceis com esse barco já lá em cima na Península do Labrador é uma península extremamente recortada com muitos acidentes geográficos um lugar belíssimo nós encontramos o barco de apoio novamente o Coti que fez apoio nessa viagem ou seja nas duas viagens que nós encontramos zero graus nós tivemos apoio porque nós tínhamos duas travessias de 500 milhas então se alguma coisa acontecesse na travessia no meio do mar longe do socorro num barco pequeno a gente não tinha risco de vida então o Coti que foi o apoio dessa viagem rota boreal aqui está o nosso barco de apoio o mesmo da Antártica o Labrador foi um dos lugares mais bonitos que eu velejei na minha vida paisagens dramáticas um lugar totalmente inóspito cheio de urso preto grizzly urso polar esse urso por acaso subiu no barco de apoio à noite quando ele estava dormindo porque tinha alguns peixes secando no convés curiosamente um dos tripulantes do barco ouviu um barulho saiu para ver o que era deu de cara com o urso ele deu um berro tão grande que o urso pulou no mar e por isso tem a foto do urso na Península Labrador nós tínhamos uma travessia longa para fazer para Groenlândia nós pegamos a previsão do tempo novamente tínhamos uma condição inicialmente boa que foi se deteriorando no meio do caminho o vento acabou e nós ficamos boiando no meio do do oceano quase ártico e a previsão era de 11 dias sem vento então o barco teve que ser revocado pelo Cotique no finalzinho da viagem chegamos em Nuque na capital da Groenlândia e depois subimos a costa da Groenlândia até o círculo polar ártico e dessa vez chegamos onde a gente queria terminando aí um ciclo de viagens de norte a sul conectando a Antártica a Groenlândia em pequenos barcos sem cabine mesmo na Groenlândia eu já pensava em fazer viagens leste a oeste pensava no Pacífico convidei o Igor o filho do Oleg como eu contei ele já estava mais adulto um rapaz que nasceu num veleiro polar viveu a vida inteira embarcado tinha muita experiência nessa altura do campeonato ele já tinha 200 mil milhas náuticas nas costas quer dizer muito mais do que a maior maior parte dos velejadores do mundo montamos um projeto de sair do Chile e chegar na Ilha de Páscoa e depois Polinésia Francesa até alcançar a Austrália o que acontece é que quando você imagina uma viagem oceânica como essa ela é totalmente diferente da viagem das viagens anteriores pelo fato das viagens serem quase que costeiras a gente tinha terra quase todos os dias abastecimento próximos de salvatagem no Pacífico nós fizemos uma rota longe de rotas de navios nós tínhamos distâncias longas a cumprir então dessa forma o barco aumentou um pouquinho de tamanho ele aumentou dois metros de comprimento um pouco mais volume de casco a ponto da gente ter mais autonomia para conseguir não precisar de barco de apoio e também ter autonomia para levar toda a comida da viagem esse barco veio da França foi adaptado aqui em Ilhabela aqui em São Paulo depois de três quatro meses em Ilhabela nós desmontamos o barco rebocamos ele de Ilhabela até Vinha Del Mar em Vinha Del Mar tivemos o apoio do Yacht Club local passamos mais três semanas montando o Bye Bye Brasil e o Bye Bye Brasil foi ao mar já no comecinho de final de setembro de 2007 esse aqui é um teste de capotagem porque se esse barco virasse no mar a gente não tinha como desvirar sozinho então a gente inventou um tubo que ficava preso embaixo do barco dessa forma a gente içava um saco que era a gente cheia com água do mar o que dava 300 quilos e aí se fazia uma alavanca e a gente puxava o barco e o barco desvirava como sempre a marinha chilena no nosso pé fazendo toda a checagem do tipo aí no caso dos fogos de emergência no caso de um resgate no mar sinalizadores e partimos de Vinha Del Mar essa viagem foi uma viagem extremamente interna porque uma vez que você sai de terra e você não enxerga mais nada você passa a fazer a viagem para dentro vocês estão vendo o Igor aí testando a barraca a gente tinha agora cada lado tinha uma barraca nós tínhamos um sarcófago vamos dizer assim a gente chamava de chalé 1 chalé 2 então dessa forma a gente tinha um lugar melhor para descansar e passar as noites então nós não levamos água nessa travessia porque era muito peso nós levamos um dessalinizador manual que eu tenho na mão então todos os dias éramos obrigados a fazer uma hora e pouco de exercício sugando água do mar e dessalinizando por gotinhas que saiam do outro lado um processo por osmose nós tínhamos um fogareiro de alpinismo uma chaleira então a gente esquentava água dessalinizada e podíamos jogar dentro do alimento liofilizado dessa forma a gente economizava peso porque o alimento liofilizado só tem 30% do peso de um alimento normal velejávamos a maior parte do tempo dos dias que tinha o vento forte amarrados dá para ver o Igor no cinto de segurança e a mesma coisa eu nós imaginávamos no Pacífico que a gente ia descansar nas noites porque nós tínhamos um piloto elétrico automático mas nada disso o barco pulava muito a gente tinha que vigiar o piloto o vento mudava de direção aumentava o vento diminuía o vento e o que a gente descobriu que a melhor maneira era dormir ao longo das 24 horas então eram várias sonecas que a gente ia fazendo ao longo das 24 horas durante meses depois de 18 dias chegamos na ilha de Páscoa os Rapa Nui já nos esperavam porque eles já sabiam que um barco como o nosso ia chegar lembrando que o catamarã é originário das pirogas que são os barcos polinésicos que são aquelas canoas que tem dois cascos passamos 16 dias na ilha de Páscoa fomos super bem recebidos pelos Rapa Nui ouvimos a história contada por eles vivemos na casa passamos esses dias morando com eles o barco sofreu algumas quebras nesse trecho por isso 16 dias porque algumas partes do barco tiveram que voltar de avião para Santiago para serem soldadas ganhamos muitos presentes inclusive esse ritual de bem-vinda de boas-vindas e depois de 16 dias os Rapa Nui nos rebocaram para fora do quebra-mar e nós fizemos a segunda parte da viagem que era uma travessia para a Polinésia Francesa de 13 dias o que aconteceu é que nós pegamos muito mar nessa travessia o barco quebrou num trecho longe da outra ilha quase perdemos o barco mas felizmente conseguimos chegar em Mangareva num pequeno atol a viagem foi parada por 4 meses até o barco ser consertado num lugar que não tinha estrutura nenhuma para soldar alumínio prosseguimos a viagem conseguimos chegar depois em Facarava esse é o Wilson que nós conhecemos na viagem e depois de Facarava Papete no Tahiti tivemos uma festa enorme para nós com as Havaianas com as Polinésias não as Havaianas as Polinésias e essa foi a metade da viagem a segunda metade foi uma segunda metade mais turbulenta nessa imagem tem um cardubre de atuns a gente jogou o currículo pegamos um dourado foi o único peixe que a gente pegou na viagem e como eu contei esse segundo trecho foi difícil faltavam ainda 6 mil quilômetros 7 mil não, desculpa 8 mil quilômetros e o barco quebrou diversas vezes nesse segundo trecho duas vezes tivemos que procurar abrigos abrigo em outras ilhas por causa do mau tempo em lugares que a gente não planejou parar esse aqui é o vulcão Iassur que é o segundo vulcão mais ativo do mundo nós passamos dois dias assistindo o vulcão explodir a cada 20 segundos foi talvez a experiência mais forte da minha vida foi ver o vulcão de perto um lugar primitivo obviamente se não fosse primitivo jamais deixaria a gente chegar tão próximo da boca do vulcão e aqui na 71º dia 71 dias depois a gente viu terra Bundaberg na Austrália foi um dia muito especial porque por muitas vezes nós duvidamos que o barco ia aguentar a viagem e a gente imaginava que talvez a gente tivesse que comprar um barco novo para conseguir terminar a viagem mas é onde a gente conseguiu chegar e o Pacífico ele é o mais longo dos oceanos é um terço da volta ao mundo e a sensação de ver terra e e ver que tudo que a gente pensou deu certo mesmo com todas as dificuldades o que mais nos emocionou na verdade foi nós termos chegado chegado mais amigos quando a gente saiu da Austrália da América do Sul isso foi uma conquista inimaginável porque vocês não podem imaginar o que é passar tanto tempo do lado de uma pessoa totalmente diferente uma cultura diferente uma língua diferente hábitos diferentes gerações diferentes passando por tanta pressão e ainda assim nós nos tornarmos mais amigos sem nunca termos discutido e a nossa confiança um no outro ela foi construída de uma forma muito simples o Igor e eu nós desde o dia que saímos de Vinha del Mar um tomou conta do outro não foi cada um por si Deus por todos foi eu olhava pro Igor e prestava atenção pra saber se quando amanhecia o dia ele tava bem e vice-versa então se ele tivesse cansado eu fazia o turno do Leme que era de duas em duas horas eu faria o turno dele com o maior prazer e ele o meu se fosse se fosse necessário se um tivesse disposto o outro desalinizava água pro outro então quando você tem uma relação de de confiança ela é construída por quê? porque no dia que você pode ajudar o teu companheiro a tua autoestima melhora e teu companheiro por sua vez se sente seguro e confortável porque ele pode confiar com você naquele momento difícil e é assim que a gente constrói a cumplicidade e a meu ver a cumplicidade ela é o pilar fundamental de toda a construção humana se você não confia em você com certeza você não vai confiar em ninguém curiosamente a gente vive uma crise de confiança no mundo uma coisa que mais se fala hoje em dia é fake news o que mais vê na mídia é corrupção e toda a origem de toda essa distorção das grandes qualidades da alma humana é simplesmente a falta de confiança em si e são poucas as pessoas que confiam em si eu percebi isso agora no covid vendo as pessoas com medo de morrer e isso me provocou muitas reflexões a respeito disso da falta de espiritualidade que existe na nossa no nosso planeta na nossa sociedade muita acusação é um lugar onde a gente vê onde as pessoas acham que tem muitos direitos e nenhum dever e o mar é um lugar onde a gente não tem direito algum nós temos apenas deveres ou seja compromissos mas os nossos compromissos eles estão completamente conectados ao nosso propósito e ao nosso ideal por isso ele não se torna um fardo ele é ligado ao nosso ideal a gente vai para uma viagem porque a gente ama o que a gente faz e a gente conhece as leis do mar da natureza que são muito duras mas elas são muito claras então o fato das leis serem claras elas nos tornam responsáveis autoresponsáveis e eu vejo muitas vezes que a vitimização é a primeira corrupção da humanidade porque quando você se vitimiza você de alguma forma responsabiliza outro ou outrem ou algo a respeito da sua felicidade ou das suas dificuldades de lidar com a vida foi assim que nós conquistamos essa relação tão forte em 2013 nós cruzamos o Atlântico foi a única das viagens que não tivemos nenhuma escala já sabíamos disso todo aprendizado do Pacífico das viagens anteriores convergiram para esse barco o Picolé um barco de carbono também feito na Alemanha muito forte dessa vez de carbono não de alumínio e fibra de vidro como foi do Atlântico do Pacífico e dessa vez saímos de Cape Town logo na saída no terceiro para o quarto dia pegamos um mau tempo na costa dos esqueletos no litoral da Namíbia já é um litoral famoso por ter mau tempo foi uma prova bem dura porque isso aqui é uma onda de 5 metros estourando na proa do Picolé e aqui é um mar muito desencontrado quando vocês olham essa fotografia vocês não tem ideia de o quanto é pior do que essa foto mostra o problema é que quando anoitece você não enxerga absolutamente nada onde você está nós pegamos 48 horas de mau tempo mais 24 um pouco menos pior mas eram noites que não tinha lua e ela estava encoberta então a visibilidade estava muito prejudicada então foi vamos dizer assim um teste mental para nós dois porque a gente havia passado muitas experiências negativas no Pacífico em relação a quebras então todas as vezes que estourava uma onda em cima do barco a gente saía com a lanterna ligando para procurar alguma quebra no barco e nada acontecia felizmente mas a gente passou uma tensão muito grande nesse primeiro mau tempo passamos alguns dias o Igor brincou comigo e falou a única certeza que eu tenho é que outra tempestade virá e veio justamente próximo a Santa Helena que é uma ilha que estava um pouco fora da nossa rota e nós não tínhamos plano de parar em Santa Helena salvo se tivesse alguma quebra infelizmente essa segunda experiência de mau tempo não foi tão dura quanto a primeira aí o nosso desalinizador funcionando muito bem e incrível nessa viagem o que mais foi surpreendente é que nós pegamos nove dias de calmaria e essa calmaria foi muito pior que a tempestade é daí que eu escrevi no meu diário num desses dias que a gente estava acalmado que a calmaria na verdade é a tempestade dentro da gente porque aí passou até aquela tempestade mental a minhoca é aquela é o tempo o calor aquela falta de você não você não tem mais poder de andar você perceber que você não tem controle de nada e que você está à mercê da natureza e sabe lá quanto tempo vai demorar para o vento voltar tinha a questão não da água mas do abastecimento do barco e já era abril e as frentes frias estavam começando a chegar na costa brasileira a gente não queria atrasar a viagem para ter que chegar no Brasil com mau tempo e o que aconteceu é que durante esses nove dias a gente teve que lidar com essa vamos dizer assim com a com essa linha tênue que é você se manter estável emocionalmente você manter o equilíbrio emocional do barco da relação dos dois porque era um estresse muito grande ficar tanto tempo no calor era quase a mesma coisa de você estar no deserto sem água e obviamente um dia o vento chegou e nós chegamos na bacia de campos e depois encontramos Cabo Frio essa aqui é o arraial do cabo e depois nos arrastamos pela costa fluminense tinha pouquíssimo vento até chegar no 37º dia em Ilha Bela a gente chegou na quinta mas a festa era sábado então a gente ficou dois dias escondido na Ilha do Tamaduá que é ali em Caraguá perto de Batuba e no sábado de manhã a gente apareceu na Praia da Armação terminando a sétima viagem surpreendentemente então improvável de tantas coisas acontecerem positivamente mas foi assim que aconteceu as pessoas normalmente me perguntam qual foi a pior situação no mar e muita gente pergunta se a gente viu tubarão se foi tempestade e eu digo não foi nada disso embora as tempestades tenham testado a gente foram difíceis do ponto de vista náutico de uma forma ou de outra a gente sempre se preparou para situações difíceis no mar mas o que me pegou e foi uma situação a pior foi um dia que nós estávamos perdidos no Caribe mas nós não sabíamos que estávamos perdidos e nós batemos numa pedra e o barco quase afundou então eu vejo que na vida o pior lugar que a gente pode estar é perdido e eu faço esse questionamento sempre será que nós sabemos onde estamos será que a gente tem certeza do que é a realidade o que é a ilusão porque a viagem perigosa na verdade é onde você é quando você não sabe aonde você vai chegar e quando você está perdido e não sabe você está muito longe de encontrar o caminho de casa quando você descobre que está perdido já é melhor porque você já começa a questionar as coisas a fazer uma busca e quando você pega uma tempestade curiosamente você pode estar seguro porque se você se preparou a vida toda para uma tempestade você vai estar num ambiente que de alguma forma você desejou é impossível atravessar um oceano sem pegar um mau tempo é impossível viver uma vida sem que os percalços nos alcancem então eu vejo que a situação que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo é uma situação que não é a pior situação que a gente pode ter porque de uma forma ou de outra nós nos preparamos para essa tempestade o mundo precisa das pessoas que sabem lidar com as tempestades porque se a gente veio para esse lugar é porque a gente trouxe alguma habilidade alguma qualidade para ser desenvolvida aqui e esse lugar precisa dessa qualidade eu costumo dizer que nós não temos defeitos nós temos dificuldade de lidar com as nossas qualidades é muito diferente defeito tem o meu carro que pode quebrar uma peça e ele por si só jamais vai se consertar mas um ser humano sempre vai poder se aprimorar essa é a minha total convicção esse é o o trajeto das sete viagens nesse mapa quem sabe um dia eu faça o Índico o resultado dessas viagens são sete livros o do Atlântico não está aqui mas ele já existe a gente não fez o lançamento esse ano por causa do Covid mas agora no final de novembro nós vamos lançá-lo mas ele já existe essa é a minha viagem do ano que vem de 2022 a passagem noroeste essa viagem ela é uma viagem é que durante todos os séculos passados ela não poderia ter sido feita porque sair do Alasca do Pacífico Norte chegar ao Atlântico Norte por cima das Américas sempre foi um trajeto fechado para o no gelo com as mudanças climáticas a cada ano essa passagem vem abrindo ela chama passagem noroeste essa vai ser a rota que o Igor e eu vamos fazer em 2022 mas o objetivo dessa viagem diferente das sete viagens anteriores é fazer um filme um filme sobre mudanças climáticas e esse filme vai ter vários desdobramentos nós vamos fazer uma websérie nós vamos entrevistar cientistas pesquisadores biólogos dos glaciologistas e o resultado de 100 dias de viagem pelo Ártico vai ser documentado por um filme que vai falar sobre geopolítica história biologia e várias outras ciências e esse projeto também tem um braço de educação que o Héctor está me ajudando a fazer que foi a pessoa que conectou a Marinês e a Roberta e que foi uma grande bênção que eu tive na vida foi conhecer a Marinês e a Roberta e esse braço de educação é um projeto bastante audacioso onde nós temos como objetivo atingir 500 mil jovens e ao longo desses 100 dias vamos estar desenvolvendo um conteúdo que vai ser transmitido via satélite diariamente do barco para o Brasil e isso vai ser traduzido para as escolas e todo esse conhecimento que eu contei agora ele vai gerar um atlas eletrônico que vai ficar para ad eterno na internet sobre todo esse conhecimento da situação atual do Ártico esse é o barco que a gente vai usar num catamarã que foi feito nos Estados Unidos vocês estão vendo que no centro dele tem uma cadeira com um pedal porque no Ártico tem pouco vento então um terço desse trajeto que tem gelo e mar o Igor e eu nós vamos ser obrigados a pedalar para conseguir fazer o barco andar porque nem sempre vai ter vento e dessa vez a gente vai ter um recinto vamos dizer assim é físico fisicamente rígido diferente das barraquinhas anteriores por causa da ameaça do urso polar bom finalizando aqui a minha apresentação eu quero contar sobre o projeto mais importante da minha vida é o projeto que está que chega numa idade eu tenho 64 anos e durante todo o tempo eu me perguntei por que que eu faço essas viagens os motivos óbvios eu sempre soube eu amo velejar explorar conhecer lugares autodesenvolvimento tecnologia empreendedorismo eu sempre tive várias explicações mas eu nunca me senti confortável com isso até que eu escrevi três anos atrás um livro chamado espaguete picolé na terra do vento picolé é o meu cachorro que está à direita essa aqui é a minha foto minha com uns nove anos de idade e o espaguete picolé é um livro que envolve tecnologia o espaguete ele é esse personagem que tem um cachorro que fala mil línguas no mundo animal numa experiência que eles estão em Santos eu sou santista velejando o picolé é encontra um golfinho no barco os dois encostam um focinho no outro e o golfinho encontra para o picolé que ele que o plástico está pedindo socorro desculpa que os animais marinhos estão pedindo socorro por causa do plástico e aí os dois se encontram num sonho à noite na casa deles o espaguete recebe a mensagem do picolé que os animais precisam de socorro então ele faz ele decide fazer uma expedição e se tornar velejador o pai dele era velejador ele sonhava fazer ser velejador ele abandona a ideia de ser astronauta porque ele queria ser astronauta mas ele imagina que se ele for para o meio do oceano à noite no escuro sozinho ele vai estar num ambiente próximo a uma cápsula lunar e aí começa o livro o livro tem 100 páginas de um Word eu já submeti o livro à professora Marinês e ela já submeteu para outras duas educadoras que gostaram do livro esse ano ainda espero começar o livro só tem alguns ajustes aí para serem feitos e publicar esse livro mas o diferencial desse livro é que os alunos que tem 15 anos para cima os meninos e os meninos vão precisar de um telefone para ler o livro porque o livro foi baseado na Rota Austral a segunda viagem que eu fiz então o livro tem todas as distâncias os lugares os personagens que eu conheci além de outros que eu criei mas o livro tem 300 QR Codes onde existe um universo paralelo do livro de ciências de sons de imagens de filmes que ficam na internet a ideia é fazer um portal de meio ambiente e um aplicativo do livro no telefone então quando eu contar que o espaguete chegou no Estreito de Magalhães tem um QR Code lá eles vão ver a primeira expedição de Volta ao Mundo do Fernando de Magalhães quando eles estão em Santos e o Picolé encontra lá um golfinho eles vão saber que é a toninha que é a espécie de golfinho que tem em Santos quando eles pegarem uma tempestade eles vão ouvir o som da tempestade então dessa forma o livro é um livro de multimídia amparado por essa tecnologia e o meu objetivo é que esse livro seja adotado pelas escolas públicas e privadas dessa forma todo mundo todas as escolas que estiverem conectadas ao projeto elas vão baixar o aplicativo os alunos vão se conectar no portal e dessa forma o espaguete consegue mandar mensagem para todo mundo para todos os jovens então dessa dessa maneira como eu viajei e viajo com muito pouco otimizando recursos e sendo empreendedor o espaguete vai ter essa mesma postura então ele vai ajudar as crianças a entender que eles podem tomar um banho com muito menos água que eles podem reciclar o plástico de que no mundo marinho existe na natureza existe inglês que existe um universo incrível e eu sei que tudo que me moveu na vida foi curiosidade foi leitura foi imaginação foi sonho e foi o que me impulsionou a viajar pelo mundo e eu creio que tudo isso vai ser a maneira que eu vou devolver para o mundo tudo que eu recebi como presente então hoje eu sei que essas sete viagens que eu fiz e que eu vou fazer o ano que vem a oitava eu só fiz porque eu tenho esse compromisso de escrever uma série de livros para jovens com esse conteúdo inspiracional eu vou tirar aqui da apresentação deixa eu ver aqui para vocês estão me vendo ou eu estamos sim Beto você já parou de compartilhar ótimo obrigado eu não sabia isso e e esse é meu próximo objetivo é fazer a viagem do Ártico fazer esse atlas eletrônico e logo em seguida lançar espaguete picolé na terra do vento e quem sabe depois espaguete picolé na Amazônia e o tema vai ser água da mesma forma que eu já viajei pela Amazônia e depois espaguete picolé no Ártico e o tema vai ser clima e dessa forma fazer uma série de livros educativos usando tecnologia Beto é inacreditável aliás antes de tudo meus parabéns que história inspiradora você além de tudo tem uma didática incrível em ficar compartilhando cada uma dessas desses momentos aqui conosco é inacreditável o quanto essa sua fala é contemporânea principalmente para nós que estamos vivendo há mais de 18 meses uma uma pandemia e eu tenho certeza que Marina Sfini não poderia ter feito melhor escolha para que esse encerramento acontecesse com você porque a semelhança entre o que você traz e aquilo que os educadores os professores e professoras vem vivendo durante todo esse período é inacreditável aliás eu preciso te dizer em primeiro lugar que você tem uma 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 egrégora aqui de fãs porque todos aqui falaram muito bem ficaram muito entusiasmados quando te viram aqui conosco segundo uma professora faz um relato aqui muito semelhante ao seu a Sueli Moreira da Silva ela diz assim eu não estava preparada enquanto professora tive que me adaptar tive que me reinventar tive que aceitar o que não depende de mim e dar o melhor então assim é incrível que nessas semelhanças a gente consegue ver aqui né a o traçar de metas que você deixa muito claro o alcançar de objetivos você fez a menção de uma expressão de onde ir com tão pouco o quanto toda essa simplicidade ela precisou ficar toda ela atrelada aí a você tem uma outra fala aqui de professores então todos aqui estão fazendo uma série de perguntas que eu queria compartilhar com você tem uma professora que gostaria de saber o seguinte Beto dentre todos esses seus projetos né e você fala muito com muita paixão porque eu acho que o melhor de tudo isso foi que além de você viver essas experiências essas experiências muito planejadas para isso porque obviamente você se preparou para isso a conexão com esse propósito de vida para mim foi o que mais me tocou então na hora que você traz o espaguete picolé né na terra do vento você transforma todos esses seus aprendizados em movimentos tangíveis né para ser compartilhado então com todo mundo eu queria te fazer uma pergunta se você me permite sim de uma professora a Lenilda Francisca Marçal ela diz assim além desses sete livros que você mostra do lançamento existe mais algum diário de bordo seu que você pensa em transformar em mais uma literatura em mais um livro sim um dos livros né chama-se O Mar é a Minha Terra é um livro de relatos ele não é um fotográfico né esse aqui que eu tenho aqui é um dos livros fotográficos né o Rota Austral são seis fotográficos e um de histórias é eu tenho como objetivo como eu contei né fazer o livro do espaguete picolé não precisa dizer que espaguete era meu apelido na escola e eu achei engraçado porque eu não planejei tudo isso né e o picolé meu cachorro eu achei que eram dois nomes engraçados porque são dois nomes de coisas que a gente come espaguete picolé e eles são dois personagens assim bastante vamos dizer assim anti-herói totalmente anti-herói sabe assim então e exatamente como eu me vejo eu faço por exemplo palestras em escolas estou fazendo agora uma série de palestras no litoral paulista para escolas públicas né a gente fez o livro do Atlântico com o Leirone nós temos uma devolutiva de doar os livros para as escolas públicas com as minhas palestras e está sendo uma experiência incrível você chegar em uma escola muito simples que muitas crianças nem tem ideia direito do que é um veleiro e os professores falam nossa nós estamos preocupados porque a gente não sabe se as crianças vão se comportar eu falo calma em dois minutos você vê aqueles olhinhos hipnotizados assim eles ficam calados uma hora e meia eu contando as histórias com as imagens assim e depois é uma excitação sabe com as perguntas e não sei o que e eu vejo que o quanto isso é importante é as histórias nas nossas vidas ouvir histórias e eu vejo também assim uma responsabilidade grande da minha parte porque hoje em dia infelizmente o Brasil não é um país que cultiva vamos dizer heróis no sentido positivo aquele herói inspirador que vira referência hoje em dia herói é jogador de futebol que tem um colar de ouro ou um carro branco não sei o que lá então as crianças mais simples acabam querendo ser aquilo porque são valores materialistas são esses valores que infelizmente a televisão e a mídia empregue negativamente a mente dessas crianças e o sonho a viagem para mim ela tem ainda uma força muito grande porque na verdade nossa alma é uma entidade que viaja a nossa essência é a viagem estar aqui na Terra vivo é um pedaço da viagem então falar disso toca a nossa alma não tem como não tocar a viagem toca e é nisso que eu quero me apoiar eu quero chamar a atenção dos jovens com essas histórias lúdicas mas colocando muitos conceitos e valores importantes na minha fala vamos dizer comer pela beirada não é que você vai lá falar olha você tem que saber isso não é contar uma história que ele vai no fim ficar curioso para saber quem foi o Fernando de Magalhães que ele vai ficar curioso para saber como é que faz para um barco se orientar no meio do mar como é que um barco anda com o vento é curioso para saber tudo o que envolve uma exploração sim são situações as situações instigantes Beto que é o que levam de fato um aluno uma aluna a curiosidade em aprender algo aliás tem uma frase colocada aqui por um professor que eu queria ouvir se você realmente está de acordo com ele a frase diz o seguinte no mar você não tem direito algum só deveres é verdade isso? é eu falei isso na apresentação é isso aí o que é isso que ele traz ele disse que foi para ele foi a verdade a frase mais marcante né e aí a minha conexão para essa para essa sua frase Beto é que você falou que a calmaria ela é a tempestade dentro da gente né e aí você fala inclusive que isso aconteceu durante 11 a 14 dias e que você teve que recalcular absolutamente tudo esse recálculo é em relação ao que você tinha de alimentação por exemplo o que que você teve que se replanejar quando você chama de recálculo? na verdade a gente tinha uma margem de comida muito maior porque a gente sempre pensa que pode acontecer da gente ter a deriva no mar então a gente não pode levar a comida contadinha como a gente tem um desalinizador também não tem problema de água mas a questão é mais meteorológica a gente não queria chegar no Brasil no outono porque o outono já entra as frentes frias chegam às vezes com violência na costa sudeste do Brasil a gente estava chegando no Brasil pelo Atlântico justamente pelo sudeste brasileiro mas eu quero falar um pouquinho mais sobre essa frase que eu falei sobre essa coisa do como se diz do no mar você não tem direito algum só deveres no mar nós temos direito porque é algo interessante da gente refletir porque eu vejo que existe uma uma distorção acho que até mental assim na cabeça da maioria da maioria da maioria das pessoas em relação a essa coisa de dever porque talvez a palavra dever obrigação esteja ligado a castigo ou fazer algo que você não gosta que você não conhece que você não quer mas quando você está ligado ao seu propósito o seu ideal os teus deveres eles são substituídos pelo aquilo pela tua orientação interna pelo teu compromisso então a tua caminhada fica muito mais leve e eu vejo que isso está muito ligado a nossa alma porque todos nós ao meu ver viemos aqui para trazer algo não para tirar algo então no momento que você ensina ou no momento que você compartilha é você que tem que agradecer porque se eu vim aqui com a missão de trazer algo e você Emílio me deu a oportunidade de entregar eu tenho que agradecer então hoje por exemplo eu tenho que agradecer a Mário Inês e a Roberta que me convidaram a todos porque quem teve a oportunidade de trazer algo que é necessário sou eu que tenho que agradecer como se fosse um carteiro eu vim aqui entreguei minha carta pô minha missão está feita sabe então eu agradeço poder entregar a carta e é nesse sentido que quem ensina quem doa é que tem que agradecer e isso está muito ligado ao dever então você não precisa ter direito na verdade o direito que você tem é o direito de ter o dever nossa que profundo e além de tudo você fala assim com uma humildade porque para nós recebê-lo essa noite com tantos conhecimentos é é inacreditável e você se coloca ainda quanto esse doador aliás aproveitando Beto nos comentários que não param aqui na internet o professor Geraldo Su Su Zigan ele diz o seguinte daquilo que você falou sobre a sua experiência em lidar com jovens com as crianças e os jovens ele diz que a curiosidade é realmente o grande instrumento da construção do conhecimento né e aí vários professores concordaram com isso e aí tem a professora Deusenie Fernandes de Oliveira que diz assim precisamos mesmo instigar novos conhecimentos dos alunos sair da mesmice que é isso que acontece na educação que nós temos hoje Beto ela foi cunhada né no final do século XVIII início do século XIX ela tem 200 anos a gente tem agora a chance de realmente fazê-la diferente eu queria te chamar atenção para mais uma frase sua que me chamou que me despertou aqui muito muita reflexão o pior lugar é você estar perdido o que você me diz a respeito disso Beto qual a reflexão que você traz a respeito disso que você coloca o pior lugar é você estar perdido e não saber que está perdido porque por exemplo eu usei ali no caso o barco um exemplo da localização física mas eu me refiro a tudo na vida muitas vezes você tem uma crença e aquela crença está totalmente equivocada você tem um dogma você tem uma ideologia e você está preso àquela ideia sem saber que está perdido e está indo para um lugar que é um beco sem saída e você um dia vai ter que desconstruir o que a gente chama de ego então é nesse sentido que eu coloco que nós se soubéssemos o tamanho da nossa ignorância já seria um grande passo porque para saber o tamanho da ignorância você precisa saber o quanto falta saber como ninguém tem ideia do que é possível saber nem do tamanho da ignorância a gente tem ideia então eu vejo que é muito que é fundamental a gente ter a humildade de questionar se nós estamos mergulhados na ilusão ou na realidade porque o caminho quando você está perdido e não sabe quem está perdido ele te leva para uma rota de colisão com certeza absoluta e nós estamos vendo isso hoje na nossa sociedade a gente está vendo muitos conflitos as pessoas não têm mais certeza de absolutamente nada porque falta um pouco de humildade e todo mundo fala assim olha nós não sabemos porque está todo mundo discutindo dentro de um campo da ignorância mas não existe humildade de assumir isso existe muita arrogância e prepotência sustentando posições que não são defensáveis e que são altamente frágeis e isso não se constrói nada olhando a vida sobre esse ponto de vista resumindo as pessoas não fazem autocrítica de nada hoje em dia cada um levanta um muro e se coloca dentro de um determinado grupo isso é uma postura muito ignorante muito primitiva eu diria e muito perigosa porque no mar pelo fato da gente saber que a gente está num ambiente onde as forças são muito maiores do que a nossa e a gente sabe da grandiosidade do mar e da força eu jamais ousei pronunciar a palavra eu venci o mar eu não nós lidamos com essa energia da natureza eu nunca venci o mar eu sou capaz de vencer a minha mente nada mais sem dúvida aliás se você me permite tem um comentário aqui do professor Geraldo de novo ele diz assim no mar e na vida é necessário disciplina eu adicionaria aqui professor Geraldo disciplina e autoconhecimento porque o autoconhecimento e a disciplina são os principais elementos da nossa liberdade é eles que nos permitem ficar livres da nossa veleidade não é e você trouxe quando a gente fala existem dois grandes acrônimos que foram criados no mundo um no final dos anos de 1970 pelas forças armadas norte-americanas que trata do mundo VUCA esse acrônimo formado por quatro palavras da língua inglesa que significam volatility uncertainty complexity e ambiguity ou seja um mundo volátil incerto complexo e ambíguo que foi isso que você acabou de dizer essa incerteza essa complexidade essa volatilidade que nós temos no mundo no final de 2019 Beto foi lançado antes da pandemia mais um acrônimo o acrônimo do mundo BUNNY e esse BUNNY também vem do acrônimo de quatro palavras da língua inglesa sendo elas brittle anxious non-linear incomprehensible ou seja um mundo frágil ansioso não-linear e incompreensível então no fundo no fundo nós estamos vivendo numa situação onde você certamente é a personificação de todos esses acrônimos né volátil incerto complexo e ambíguo frágil ansioso não-linear e incompreensível porque quando você se lança diante de uma força da natureza que você mesmo nomeou o mar você não tem os elementos de controle de absolutamente tudo você tem ensino e planejamento entendo eu com muita responsabilidade e com muita ciência mas você tem elementos os quais você não tem controle isso é um pra você então eu quero fazer uma ponderação Emílio porque por favor começando com uma frase o lugar mais seguro do mundo é o nosso coração e o que eu quero dizer com isso a nossa intuição a nossa conexão espiritual esse é um lugar seguro é o único lugar que você pode acessar o mundo real então quanto mais desconectados a gente está da nossa essência da nossa intuição mais incerto é o mundo porque se nós agimos de acordo com a programação mental se nós agimos de acordo com o medo se agimos de forma ansiosa a gente cria um ambiente igualmente espelhado o mundo exterior se espelha dentro de cada do interior de cada um então se a gente olha hoje o mundo ele é a soma de todas as incompreensões internas mas se você vai para esse lugar seguro vamos dizer assim quando começou a pandemia no ano passado dia 15 de março que foi aquele dia a partir de que teve o lockdown eu fiquei pensando o que vai acontecer fiquei aqui em casa pensando até uns 3 dias eu falei assim Beto você é um especialista de quarentena já passou tantas quarentenas na vida eu escrevi um texto eu escrevi um texto de como fazer uma quarentena porque a preparação é um texto e esse texto curiosamente viralizou foi parar no estado de São Paulo no jornal e por causa desse texto eu fiz sei lá 40 lives webinar palestra e minha vida profissional não parou e eu escrevi muito durante esses meses meu Instagram tem mais de 270 textos que eu produzi e eu voltei muito para o ambiente das viagens pensando assim o meu apartamento é meu barco eu estou aqui fazendo essa travessia escrevi muitas muitas vezes nas redes sociais o seguinte olha o barco a vela você sabe o dia que você sai mas você nunca sabe o dia que você chega então é muito prudente ninguém fazer nenhum plano de quando isso vai terminar porque só pode criar uma situação de ansiedade depois de frustração porque dificilmente vai acontecer da maneira que você imagina então a forma mais nida previdente de se comportar é entregar confiar mas ir para o seu coração ir para o seu coração no sentido vou ligar a minha intuição o que eu fiz desliguei as televisões aqui de casa não li mais notícia nenhuma obviamente que não dá para ficar tão desconectado porque no momento que você posta alguma coisa você tem o WhatsApp as pessoas mandam mas eu não fiquei contaminado não fiquei contaminado e não senti em nenhum momento medo e não senti em nenhum momento insegurança por uma razão básica eu voltei para a minha para a minha essência e falei assim bom você tem uma trajetória de várias viagens de várias construções na sua vida você sempre confiou e por que você não vai confiar agora bom se tudo isso está acontecendo no mundo do jeito que apareceu e é um evento bastante significativo do ponto de vista espiritual inclusive é porque existe alguma coisa que você pode fazer nesse ambiente porque senão você não estaria aqui então dentro da minha espiritualidade não da minha religião porque eu não tenho religião mas dentro da minha espiritualidade eu percebo que eu tenho algo a contribuir e volto eu vim aqui para entregar alguma coisa então eu foquei esse tempo todo no que eu posso ajudar no que eu posso focar então se você quer sentir seguro ajude alguém se você quer se sentir seguro confie esse é o ponto é tão óbvio tão simples que parece banal o que eu estou falando mas é muito difícil mas é muito real isso né Beto inclusive por exemplo a professora Sueli aqui traz quem está superando melhor esse momento é realmente quem convive bem consigo mesmo se gosta se respeita se admira eu vou aproveitar nessa paradinha Beto só para chamar aqui a professora Guiomar Namo de Mello que gostaria de dizer também algumas palavras e fazer algumas reflexões a respeito do que você apresentou Guiomar eu queria primeiro de tudo queria cumprimentar você foi uma experiência maravilhosa ouvir você e eu sempre tive para mim uma coisa muito importante do Fernando Pessoa navegar é preciso viver não é preciso e sempre eu e o Geraldo o Geraldo Suzigan que está fazendo várias perguntas aqui nós somos trabalhamos juntos a vida inteira e tal a gente também trabalhava muito esta frase dizendo assim viver navegar tem precisão é possível fazer uma coisa exata é possível prever uma rota é preciso mesmo com toda turbulência é preciso você consegue prever onde você vai chegar a vida não tem precisão nenhuma viver não é preciso esse era o comentário que eu queria fazer com você eu acho que essa coisa da navegação sempre me inspirou isso eu sempre lembrei de Fernando Pessoa sempre toda vez que eu falo em navegação eu lembro do navegar é preciso e o que eu não é preciso é porque a navegação no termo específico é a localização quando você fala assim eu estou no veleiro e vou fazer a navegação é vou fazer a rota vou estabelecer os pontos que eu vou passar e esses pontos são fixos por isso que na navegação a gente diz que existe muita precisão vamos dizer o porto de Santos tem uma latitude longitude é aquela é uma precisão você não pode andar meio grau para cá ou para lá que você não vai chegar no porto e a falta de precisão da vida é por essa complexidade e pela nossa ignorância mas a gente pensa que vai parar numa ilha e acaba descobrindo um continente exatamente que lindas reflexões Guilmario eu queria aproveitar a sua presença aqui que você ficasse aqui conosco nesse momento porque Beto chegou o momento de nós agradecermos as pessoas que estão aqui nos... olha ele aqui olha quem está o picolé aqui o picolé é lindo quanto tempo ele tem? vai fazer 10 anos agora em janeiro que incrível além disso Gilberto eu sou meio o Hector Passini é meio cria minha ah que bom ele é um menino eu conheço ele desde muito menino ele trabalhava na minha campanha de deputado estadual ficava fazendo uma consultagem ele era moleque de tudo e depois ele entrou para os Tucaninhos eu fiquei acompanhando um pouco ele e o Hector é uma pessoa muito querida para mim é agora estamos nos conhecendo agora vamos lá bem pessoal nós vamos agora então ao sorteio de 11 bolsas da Uniducar né e dois livros aqui cedidos pelo Beto o Beto que está fazendo aqui essa cortesia de ceder dois livros deles para nós bem acabou de sair o sorteio eu só preciso que coloque um pouquinho maior esses nomes para a gente poder lê-los vamos lá cinco quatro três dois um e os sorteados são Selma Mendes da Silva e a Erika Araújo Gonçalves elas duas foram sorteadas em ter um livro presenteado aí pelo Beto Pandiani agora vamos agora vamos aos sorteios então das 11 bolsas oferecidas pela Uniducar mais uma vez cinco quatro três dois um e os sorteados são Maria Leidiane Lima Cardoso João Alberto Steffen Munzberg Cláudia Manuela Ladeira Fernandes Elda Estelina Rosa da Silva Camila Lopes Ferreira Ellen Espíndola Marcelino Correa Sônia dos Santos Reis Vera Lúcia Bernardes Lori Borsato Bolino Girser Girleda Silva Brandão e por fim Jéssia Verônica Paixão Brandão muito grato a cada um de vocês meus parabéns pelo sorteio dessas bolsas vocês receberão um e-mail aqui da nossa secretaria da Nibi falando a respeito e para finalizar eu queria passar a você filmar as palavras finais depois ao Beto acho que a Marilena e a Marilene já que tem que fazer as palavras finais cadê ela? então a Marilene está num outro compromisso ela teve que iniciar uma outra ela teve que entrar ela tem um compromisso com o pessoal do PSDB eu sei verdade você gostaria de fazer as obras do fechamento você começou e você abre e você encerra eu só quero de fato agradecer até em nome de toda a Nibi ao Beto e dizer que a sua trajetória é muito inspiradora concordo com você nós estamos todos em trânsito e esse nosso nosso trajeto é esse momento aqui é um momento desse trajeto teve antes e teve depois então gostaria de agradecer muito a sua inspiração a sua espiritualidade que faz muito bem para a alma da gente obrigado muito obrigado Guilmar foi um prazer conhecê-la Beto as suas considerações finais por favor bom eu quero dizer que essa minha primeira experiência falando com educadores né pra mim a coisa que eu mais gosto é aprender então eu estou entrando num universo onde eu sei que eu vou ter que aprender a compartilhar né e isso pra mim é como eu disse é esse é o meu compromisso né eu agradeço muito todos os dias que eu consigo compartilhar algo e que eu vejo que eu plantei uma sementinha e que possivelmente isso possa germinar algum dia então agradeço muito a oportunidade Emílio foi um prazer agradeço a todos que estão aqui que eu não estou enxergando e quem sabe nos encontremos pessoalmente em breve né certamente você já faz parte desse desse mundo então eu não preciso te desejar boas-vindas porque você já faz parte desse mundo compartilhando tanto conhecimento eu vou fechar aqui a nossa fala de hoje Beto com a sua frase porque nós abrimos a noite de hoje pra lançar uma comunidade de colaboração uma comunidade de colaboração que permitirá que professores educadores de fato compartilhem seus conhecimentos e você disse durante a sua apresentação o sucesso é uma experiência coletiva portanto professores e professoras utilizem-se de nossa plataforma venham fazer parte dessa comunidade colaborativa que a Nebi coloca à disposição de vocês em parceria com o Google for Education Beto pessoal muito grato a todos e a todas que ficaram conosco durante essa jornada do seminário da Nebi e certamente a gente vai estar se falando e se vendo durante os próximos dias e semanas até mais pessoal até a próxima Saber é um flerte com a filosofia é uma colheita de pensamentos fartos e ideias doces é onde o cérebro fixa raízes tudo o que fazemos está enraizado no amor pelo saber acreditamos que a educação é a força capaz de unir mover e transformar as realidades e temos um compromisso inegociável com a educação de excelência confiança é a forma mais íntima de se acreditar em alguém em 2020 em meio a tantos desafios nós tivemos que confiar ainda mais uns nos outros foi assim que vencemos o isolamento compartilhando e aprendendo com as experiências de cada um e foi essa confiança que nos fez crescer juntos somando nossas potencialidades nos tornamos ainda mais resilientes com isso mantivemos o nosso propósito de formar gerações conscientes de suas escolhas e comprometidas em impactar positivamente o mundo a sua volta parceria é conquistar o mundo em grupo é me sentir acompanhado mesmo em dias de solidão é um ato de entrega em que dois ou mais se fortalecem são nossas parcerias que nos fazem continuar impactando pessoas e transformando vidas graças a dedicação de cada um de vocês estamos sempre juntos ainda que distantes levamos levamos educação de qualidade para dentro da casa de milhares de alunos e suas famílias juntos encontramos novas formas de nos reinventar de inovar e de fazer ainda melhor o que já realizamos com excelência agradecimento é cada nome escrito nos créditos de filme me lembrando que obras primas não se fazem sozinhas é valorizar os amigos que me ouviram quando eu precisei falar é o reflexo do coração diante de atitudes de amor e nós da Saber temos orgulho de nossas conquistas em 2020 e de todos aqueles colaboradores comprometidos com a aprendizagem nós agradecemos a vocês professores coordenadores diretores e colaboradores de cada uma das escolas e unidades da Saber graças a sua confiança e parceria fizemos muito em 2020 e faremos muito mais daqui pra frente uma palavra que representa bem 2020 é ousadia perseverança é adaptação reinventar-se trabalho em equipe é coragem superação planejamento transformação confiança pessoal estamos chegando no final de 2020 eu vim aqui com todo o time pra agradecer toda a parceria que nós tivemos com os três negócios da Saber PNLD Red Ballum escolas esse ano principalmente mais do que me entrega durante o ano é o propósito que nós temos como uma empresa de educação um bom Natal a todos e um ano de 2021 é que seja fantástico Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Farias Brito, que já representou o Brasil em 53 países e já aprovou em Harvard, Stanford, MIT e outras grandes universidades. No IME e no ITA são 1.430 aprovações ao longo dos anos e o Farias Brito é tetracampeão do Brasil no Enem. Farias Brito, disciplina pra valer, talento pra vencer. O Grupo Uneduca, composto pelas instituições Unifage, Unimax e Fagro, atua em 10 campos, localizados nas cidades de Jaguariúna, Indaiatuba e Olambra, no estado de São Paulo. Acreditamos que a prática é fundamental para o aprendizado. Por isso, há mais de 22 anos, nosso propósito é seu futuro na prática. Toda a prática que proporcionamos aos estudantes é possível em função do relevante e constante investimento em infraestrutura inovadora, docentes qualificados, bem como do relacionamento entre a comunidade acadêmica e a população local, de modo a vivenciarem, sob supervisão dos nossos profissionais, suas profissões em campo. Isso faz com que tenhamos uma visão mais globalizada das nossas responsabilidades perante a sociedade. Por isso, o Grupo Uneduca sempre atuou com responsabilidade social e ambiental. E em 2018, formalizou tal posicionamento, tornando-se signatário do Pacto Global da Unesco, o qual definiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030. Além disso, aqui no Grupo Uneduca, nossos estudantes são protagonistas de sua jornada de aprendizagem. Acreditamos numa formação mais completa, que vai além das habilidades técnicas e engloba o desenvolvimento de competências socioemocionais, mediante a flexibilidade dos currículos e a oferta de disciplinas eletivas durante todo o curso. Entendemos que a construção do conhecimento só é possível com a intensa utilização de metodologias ativas e inovadoras. Entre elas, as discussões de casos em pequenos grupos supervisionados, de modo a permitir que todos os alunos sejam os atores principais desse processo. Essa formação completa e que faz sentido no projeto de vida de nossos alunos, contempla ainda o vínculo com mais de 60 instituições de ensino, parceiras ao redor do mundo, e mais de mil empresas conveniadas que possibilitam o nosso altíssimo índice de empregabilidade e reconhecimento internacional. Estamos sempre olhando para frente, para poder proporcionar aos nossos estudantes um futuro que possam abraçar todos os seus projetos de vida. Um futuro verdadeiramente na prática. Bem-vindos ao Grupo Uneduca! Um futuro verdadeiramente na prática. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.